Subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o repasse, o não repasse, o não repasse das contribuições patronais e dos segurados, policiais e bombeiros militares ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM, entidade responsável por garantir o benefício previdenciário e promover a atenção à saúde da família militar mineira. O presidente se informa o recebendo a seguinte correspondência. Em meio do senhor Charles Nonato Soares de Souza, cidadão encaminhando pelo portal Fale com as Comissões, manifestação sobre a situação dos policiais militares afastados do serviço temporário ou permanentemente. Cadê a composição? Deixa eu ir fazendo a composição da mesa aqui. Eu sei, mas não posso fazer a composição sem problema. Eu não passei ainda. A presidência gostaria, me antecedendo, de registrar a presença e convidar a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Registra a presença do deputado estadual Coronel Piscinini, aqui presente, presidente também do COPM, do COPM-BM, já está à mesa, do deputado federal subtenente Gonzaga, que, além de deputado federal oriundo da classe, é também segurado do IPSM. Registramos e convidamos a tomar assento à mesa o vereador da cidade de Juiz de Fora, Carlos Alberto de Melo, A presidência também convida a tomar assento à mesa do trabalho, o vereador Carlos Zanola de Jesus, vereador da cidade de São João del Rey. Não tinha nome? Ah, não. Só me passa o nome, compreendo. É Carlos Zanola de Penélope. Ah, Robson. Peraí. Não, mas tem que anota, está aqui, graça, documenta. Robson. Paiva. Paiva. Zanola. Zanola. É isso? Só isso? É, Robson. A presidência, retificando aqui o anúncio, nós convidamos à mesa, se faz presente à mesa os trabalhos, o luz vereador Robson Paiva Zanola, cabo também dos quadros da reserva do bombeiro militar, que também se faz presente e também é segurado do IPSM. Aliás, essa mesa aqui toda completa, todos nós somos segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Militares, tanto os quatro deputados como os dois vereadores. A presidência pergunta se há algum outro vereador oriundo da Polícia Militar ou Bombeiro Militar que se faz presente. Ok. A presidência também convidou o senhor Elvésio Miranda de Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, o senhor José Afonso Bicário Beltrão da Silva, secretário de Estado da Fazenda. A presidência também convidou o Coronel PM, Albert Figueroa de Lourdes, comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel BM, Cláudio Roberto de Souza, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, o Coronel PM, Vinícius Rodrigues de Oliveira Santos, diretor-geral do Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais, que já substituiu o Coronel Márcio dos Santos Caçavari. A presidência convida a tomar assento o Coronel BM Altamir Penido da Silva, vice-presidente da AOPM-BM, neste ato representando o Coronel PM Ailton Cirilo da Silva. A presidência convida o Sargento PM, QPPR, Flávio Martins da Silva, presidente da Associação dos Praços Profissionais de Segurança Pública do Centro-Oeste Mineiro, também vereador da cidade de Formiga. Onde ele está? Ok. Caso queira, poderia ficar aqui nas cadeiras da frente também, como extensão da mesa. Recomendamos agradecer a presença de vossa senhoria. A presidência convida também a tomar assento à mesa o subtenente PM Hélder Martins de Oliveira, vice-presidente da Associação Nacional de Entidades. Não se faz, presidente. O sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da ASCOBON, Associação de Servidores do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar de Minas Gerais. O sargento PM Robledo Manuel dos Santos, presidente da Associação dos Policiais e Bombeiros Militares do Triângulo Mineiro, AMT, PMBM. O sargento Walter Carvalho de Souza Fagundes, presidente da Associação Central Única dos Militares Estaduais de Minas Gerais, ACUME. O tenente-coronel PM Norberto Russo, presidente da Associação dos Militares Estaduais Mineiros, AMEM. O sargento PM Marco Antônio Bahia, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, ASPRA PMBM. O cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militares de Minas Gerais. O senhor Berlink Cantelmo, assessor institucional, representando o cabo PM Natan Rodrigues Ferreira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, APMN. O cabo PM Alberto Dias Valério, presidente da Associação dos Profissionais de Segurança Pública do Sul de Minas, APROSEP. Também foram convidados o cabo PM Fabiano de Oliveira Tonaco, presidente do Instituto Social, Cultural e Recreativo Alférez Tiradentes, o SCRAT PMBM. O soldado Gilmar Alves Torres, presidente da Associação dos Servidores da Segurança Pública do Noroeste de Minas, ASPNOR. Caso a presidência não tenha... Presidência também convida a senhora Silvana Almeida Schmidt, conselheira da União dos Militares de Minas Gerais, o MMG, representando o coronel PM Zéder Gonçalves, do patrocínio, a UMMG, que neste ato também, além de representar, é pensionista. O que nos orgulha muito, além da única mulher à mesa dos trabalhos, é pensionista. A nossa querida Silvana Almeida Schmidt. Caso a presidência não tenha dito o nome de todos aqui, eu peço para informar a assessoria o nome completo, para que a gente possa registrar aqui. A presidência também agradece a presença de todos os policiais e bombeiros militares, diretores de entidades de classe, vice-presidentes, policiais e bombeiros militares da ativa, da reserva e reformados, que comparecem a essa audiência pública, tão importante, aqui a Comissão de Segurança Pública da Assembleia. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que pensa apreciação do plenário. Sobre a mesma projeto de lei 4159, em turno 1, de autoria do deputado Roberto Andrade, que declara utilidade pública, Conselho de Comunidade de Segurança Pública de Fervedor, o Conselho do Município, o relator da matéria, deputado Paulo Guedes, opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o parecer, em certa discussão, como vota o coronel Piscinini? Pela aprovação. Como vota o deputado Cabo Júlio? Com o relator. Esse presidente também vota sim. Aprovado o parecer do projeto de lei 4159, barra 2017. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimentos 8.536, 538, 549, 555, 559, 596, 8.614, 619, 8.621, 630, 8.631, 633, 635, 8.661, 8.663, 8.669, 8.670, 8.758, 8.759, 8.821, 8.851, 8.855, 8.874, 8.875, 8.907 a 8.918, em turno único, de autoria do deputado Cabo Júlio. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo, permanece com 50, aprovado. Requerimento em turno único, de autoria do deputado Ulisses Gomes, 8.560. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo, permanece com 50, aprovado. Requerimento 9.228, 2017, em turno único, de autoria da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo, permanece com 50, aprovado. Requerimento 9.260, em turno único, de autoria do deputado Duarte Beixir. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo, permanece com 50, aprovado. Requerimento 9.298, em turno único, de autoria da Comissão de Administração Pública. Em votação, os requerimentos, os deputados que eu aprovo, permanece com 50, aprovado. A presidência passa a presença do trabalho do deputado Cabo Júlio, vice-presidente da comissão considerando o requerimento de autoria desse deputado. Requerimento 9.193 de 2017, turno único de autoria do deputado Sargento Rodrigues em votação, requerimento deputado, favorável, super-ministro, como se acha aprovado. Retorno A presidência passa a presença do trabalho ao Antes de passar a presença do trabalho, passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Considerando que o requerimento está assinado por ex-deputado, deputado Cabo Júlio e pelo deputado João Leite, eu passo a presença do trabalho ao deputado Coronel Piscinini para que possa submeter esse requerimento à votação. Está aqui. Eu vou fazer a leitura. Palavra o deputado Sargento Rodrigues. Sr. Presidente, os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência dos termos regimentais seja realizada a audiência pública da Comissão de Segurança Pública para debater com a presença do ministro da Justiça a situação da segurança pública no Estado de Minas Gerais. Este é o requerimento. Em votação. Como voto o deputado Cabo Júlio. Não, esse é só permanece com o segundo. Ah, os deputados permaneçam como estão. Aprovam. Devolvo a presidência ao Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado Coronel Piscinini. Sob o mesmo requerimento do deputado João Leite, o deputado nos termos regimentais, seja realizada a audiência, a reunião desta comissão para discutir a existência de projetos de combate a incêndio em escolas e a exposição de crianças e adolescentes ao risco de incêndio. Em votação, requerimento do deputados com a própria, permanece com o cinco votos aprovados. Segundo requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais, seja realizada a reunião desta comissão com a finalidade de discutir a implantação das gravações de vídeo nos exames para obtenção de carteira de motorismo DETRAN. Em votação, requerimento do deputado que subscreve requer a vossa excelência na forma regimental, seja realizada a visita técnica desta comissão, convidando a Comissão de Direitos Humanos para verificar as condições dos presidiários e de segurança da penitenciária de Epaba. Em votação, requerimento dos deputados com a própria, permanece com o cinco votos aprovados. Passa a presidência dos trabalhos do deputado Cabo Júlio, considerando requerimentos de autoria deles, deputado. Vossa excelência tem a palavra. Considerando os inúmeros requerimentos de pedido de providência, farei a leitura apenas, deputado Cabo Júlio, os que são pedidos de providência e a cidade. Primeiro pedido de providência, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no exercício da defesa da ordem jurídica por a possível violação do princípio da impessoalidade no procedimento de credenciamento de docentes 01-2017-APM realizado pela Polícia Militar. É que o edital 01-2017, diferentemente dos atos publicados nos anos anteriores, para o mesmo fim, no item 6, ao disposto sobre o resultado, deixou de estipular critérios objetivos de desempate, restando silente quanto a esta regra. Todavia, ao consultar, por exemplo, o edital de credenciamento dos docentes 02-2016-APM, constata-se no mesmo item 6, resultados especificamente no item 6.2, que para a formação do banco de professores e em caso de necessidade, serão considerados os seguintes critérios. Que seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais o pedido de providência para que apurar a possível violação do princípio da impessoalidade. Ou seja, nós temos vários editais de convocação de professores que estão diferindo os critérios de convocação. Ou seja, nos exemplos que chegaram até nós, por denúncia de uma das postulantes, a pessoa que tem doutorado ou mestrado ou pós-graduado está no mesmo patamar de quem é apenas graduado. Ou seja, não se valoriza aquele de maior formação acadêmica ou de melhor qualificação acadêmica. O segundo requerimento seja encaminhado à Governadoria do Estado o pedido de providência para que seja destinado a viaturas do município de Santa Helena tendo em vista o único veículo indisponível aos policiais militares. Também pedido de providência para avaliar a possibilidade de transferir o soldado David Lima Ferreira invest... Pedido de providência viabilidade de transferir do senhor David Lima Ferreira investigador de Polícia Civil março de 1.257.050 para o município de Tuiutaba ou proximidades. Pedido de providência seja encaminhado ao Governador do Estado e à Polícia Militar para que sejam destinados a viaturas ao município de Dianópolis. Pedido de providência para que sejam apurados... O deputado que subscreve requer de vossa excelência nos termos do artigo 103 de regimento interno seja encaminhada à corredoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais à ouvidoria do Estado de Minas Gerais e ao Ministério Público pedido de providência para que sejam apurados de imediato os fatos narrados pelo doutor Fernando Bruno Cárez de Oliveira advogado que informa que na data de 5 de 10 de 2017 foi preso ilegalmente no exercício de sua profissão pelo CAPM Marfório e pelo soldado PM Renato da cidade de São Sebastião do Paraíso. Salienta-se que a demanda registrada na ouvidoria do Estado recebeu o número 151.544 e que o trâmite perante o Ministério Público Estadual o procedimento número 306.242.102.017.0. Considerando que foi ajuizada a ação foi orientado ao postulante que a reclamação fosse feita diretamente à corredoria por isso o pedido de providência. Presidente, vou suspender por um minuto a reunião. o pedido de providência que eu sou de falar excelente advogado que foi preso lá dentro da sede dentro do fórum da UAB pelo político e ele queria que eu tomasse sou de providência. Eu falei do outro lado. Você tem providoria, você tem corrigidoria que é lá o óbvio. Então, para dar mais satisfação para ele... Entendeu? Está reaberto os trabalhos. O outro requerimento, o deputado que subscreve requer a vossa reunião dos terres regimentais seja realizada a reunião dos convidados da Comissão de Segurança Pública para debater as medidas de segurança que podem ser adotadas pelas instituições bancárias para reduzir os altos índices de furtos e roubos e as instituições com a presença dos representantes da Federação de Bancos da FEBABAM, bem como os representantes do Centro de Segurança do Itaú Unibanco. Aquele meio de autoria desde o deputado, deputado João Leite. Seja encaminhado a governadoria do Estado e a Polícia Militar... Esse aqui já está tirando. Pedido por evidência para que seja destinada uma viatura do 4º Pelotão para o 4º Pelotão destinado ao município de Monte São de Minas. Só entrega, Laura. Não, entrega, Laura. Só entrega. Só retira. Seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater a situação dos policiais militares dispensados temporária ou definitivamente suas funções em virtude de molestas e acidentes profissionais, de modo a subsidiar eventual iniciativa parlamentar com a finalidade de assegurar as melhores condições e proteção à saúde e à integridade física dos mesmos, assim diante do exposto quanto com o apoio dos pais. Isso aqui vai de encontro ao seu projeto. O deputado que a subscreve requer de vossa excelência em termos regimentais seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e pedido por evidência para a realização de vistoria com a elaboração de laudotec nas dependências da 6ª Companhia do 1º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, localizada na Rua Carijosa 758, centro de Belo Horizonte, informando-se que o imóvel atende os requisitos legais de prevenção e combate ao incêndio. Também em requerimento desse deputado que seja encaminhada a vigilância sanitária do município, pedido por evidência para que seja realizada a realização de vistoria nas dependências da 6ª Companhia do 1º Batalhão, localizada na Rua Carijosa, centro de Belo Horizonte, haja vista a grande quantidade de fezes de roedores encontrados por essa comissão durante visita, no dia 24 do 10. Requerimento também que seja realizada a audiência pública dessa comissão no município de Uberá para debater o ocorrido da data de 6 de 11 de 2017, ocasião em que uma quadrilha invadiu a empresa de segurança de transporte de valores durante a ação dos policiais militares tentaram conter o ataque, mas os criminosos dotados de planejamento em toda a região se posicionaram em locais de estratégia e atearam fogo em veículos, impedindo qualquer acesso. A ação durou aproximadamente uma hora e meia e teve participação de cerca de 30 criminosos que portavam explosivos o suficiente para explodir e abrir o cofre da empresa. Também em requerimento desse deputado que seja encaminhado ao governador do Estado. A Secretaria de Educação pede providência para a imediata designação de vigilantes e instalação de câmeras da escola Professor Magalhães Dumont, localizada no bairro Nova Sinta, em Belo Horizonte. Também, desdeputado, regimento interno, desdeputado, deputado João Leite, que seja encaminhado à Polícia Civil de Minas Gerais e à Polícia Militar, pedindo providência para empenhar-se em priorizar, no âmbito de suas atribuições, operações conjunto e repressão qualificada no bairro Nova Sinta, em Belo Horizonte, especialmente na proximidade da escola estadual Professor Magalhães Dumont, inclusive com ações prévias de monitoramento e prisão de alvos, considerando a grave situação de segurança que passa aquela escola. Também, com base no regimento interno, seja encaminhada à Polícia Militar de Minas Gerais e pedir providência para ampliar o número de viaturas do município de Itaúna, considerando a demanda apresentada por essa comissão por Hudson Rodrigues Bernardes, vereador do município, a qual relatou que os veículos disponíveis, além de sucateados, são suficientes para atendimento da população. Outro requerimento, seja encaminhada à Polícia Civil de Minas Gerais, pedir providência para realizar estudos com vista a implementar o plantão integral de Polícia Civil, bem como ampliar o número de delegados e investigadores em Itaúna, considerando as demandas apresentadas a essa comissão por Hudson Rodrigues Bernardes, vereador do município. Conforme o regimento interno, seja encaminhada ao governador do Estado e à Polícia Civil de Minas Gerais e pedir providência para determinar a instalação da delegacia de Polícia do município de Lagamar, tendo em vista que, durante o dia, o plantão regionalizado encontra-se em funcionamento na cidade de Presidente Olegário, o que exige um deslocamento de 108 quilômetros no período noturno e as ocorrências policiais são encerradas na cidade de Patos de Minas. Também pedido de providência, seja encaminhada ao governador do Estado e à Polícia Militar, pedir providência para que sejam destinadas novas viaturas ao município do Presidente Olegário, uma vez que os quatro veículos que estão destinados aos policiais militares não possuem condições adequadas. Também pedido de providência para a Polícia, a governadoria do Estado e à Polícia Civil de Minas Gerais, que determina a instalação da delegacia de Polícia do município de Varjão de Minas, tendo em vista que o plantão regionalizado encontra-se funcionando apenas na cidade de Patos de Minas. Encaminhada à governadoria do Estado e à Polícia Militar, pedir providência para que sejam destinadas novas viaturas para o município de Varjão de Minas, uma vez que os veículos estão disponíveis aos policiais, não possuem condições adequadas de uso. Seja encaminhada ao governador do Estado e à Polícia Militar, pedir providência para que sejam destinadas novas viaturas, assim como escolhidos à prova de bala ao município de São Gonçalo do Abaieté. Destaque-se que durante a visita do gabinete de inerante, além das demandas apontadas, detectou sua necessidade em 2016 e 2017, foi alvo de quadrilhas especializadas, explosão à caixa eletrônica. Também, outro requerimento, seja encaminhada ao governador do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedir providência para que sejam destinadas novas viaturas com partimento de segurança ao município de Urucuia, onde os veículos estão disponíveis para os policiais militares, um palo e uma caminhonete, não possuem condições adequadas de uso. Também, que seja encaminhado, pedido por evidência, para que determine a instalação da delegacia de polícia em Marinos, tendo em vista que para a condução de eventual presa existe o deslocamento total de 300 quilômetros da cidade de Unaí, onde funciona o plantão regionalizado. Também, requerimento de autoridade do deputado, pedido por evidência para que seja encaminhado o governador do Estado e a Polícia Militar, determina o aumento efetivo do município de Formoso, bem como a destinação de nove viaturas com o compartimento de segurança. Um detalhe aqui, apenas para acrescentar, o município de Formoso está distante da capital, 863 quilômetros. Andam mais de 500 quilômetros para chegar ao plantão regionalizado da Polícia Civil em Unaí. Deputado que subscreve, requer de vossa herança o termo regimental e ser encaminhado ao governador do Estado e à Polícia Militar, pedido por evidência, para que seja destinada novas viaturas com compartimento de segurança ao município de Arinos, onde os veículos que estão disponíveis aos policiais militares, um palo e uma blaze, e uma caminhonete, não possuem condições adequadas de uso. Também pedido por evidência para a instalação de delegacia no município de Formoso. Também pedido por evidência para que determine a instalação de delegacia no município de Chapada Gaúcha. Pedido por evidência para que seja destinada novas viaturas com compartimento de segurança ao município de Chapada Gaúcha. Pedido por evidência para que determine a instalação de delegacia de polícia em Urucuia, tendo em vista que para a condução de preso exige deslocamento de 430 quilômetros. Também pedido por evidência para que determine a instalação de delegacia em Uruana de Minas, tendo em vista que para a condução de eventual preso exige deslocamento de mais de 200 quilômetros. Também pedido por evidência para que seja destinada novas viaturas com compartimento de segurança ao município de Uruana de Minas, onde os veículos que estão disponíveis da Polícia Militar, um Palio, um Enquendi, um Palio e um Unoei, não possuem condições adequadas. Pedido por evidência para que seja destinada novas viaturas ao município de Riachinho. Pedido por evidência para que seja determinada a instalação de delegacia do município de Riachinho. Pedido por evidência para que determine a instalação de delegacia de polícia no município de Brasilândia de Minas. Pedido por evidência para que sejam destinadas viaturas com compartimento de segurança ao município de Brasilândia de Minas. Pedido por evidência para que determine a instalação de delegacia de polícia em Dom Bosco, uma vez que o plantão regionalizado encontra-se a mais de 200 quilômetros de distância. Pedido por evidência para que sejam destinadas novas viaturas ao município de Dom Bosco. Pedido por evidência para que sejam destinadas novas viaturas ao município de Guardamó. Pedido por evidência para que sejam destinadas novas viaturas ao município de Cabeceira Grande. Pedido por evidência para que sejam destinadas novas viaturas ao município de Vazante, tendo em vista que os cinco veículos que estão disponíveis da Polícia Militar não possuem condições adequadas de uso. Pedido por evidência para que sejam destinadas novas viaturas ao município de Natalândia. Pedido por evidência para que sejam destinadas novas coletivas à prova de bala aos policiais militares no distrito de Palmital, tendo em vista que a Lei nº 18.015.2009, de autoridade parlamentar, determina ao Estado a obrigação de fornecer o equipamento. Também pedido por evidência para que se determine a instalação da delegacia de polícia no município de Cabeceira Grande, uma vez com o plantão regionalizado, em constitucionamento da cidade de Unaí, o que exige deslocamento de mais de 120 quilômetros. Em votação dos requerimentos, um a um, os deputados favoráveis permaneçam como se acham. Aprovado. Retorno ao deputado Jânio Rodrigues, porque eu tenho requerimento para apresentar também. Uma palavra ao deputado Cabo Jouro. O deputado que subscreve requer, a vossa lenda dos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à governadoria do Estado de Minas Gerais, providências para que o salário do soldado seja equiparado ao defensor público, uma vez que o pré-requisito para o ingresso na Polícia Militar de Minas Gerais e o mesmo da Defensoria Pública é o mesmo. É o primeiro requerimento. Primeiro requerimento. Senhores deputados, com a prova, pelo menos com o 50º aprovado. Requerimento. O deputado se inscreve, requer no sistema regimental, seja encaminhado à governadoria do Estado o pedido de providência para que os militares que forem reconvocados tenham direito à promoção ao posto de graduação imediato após cinco anos de reconvocação. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova, pelo menos com o 50º aprovado. O deputado se inscreve, requer no sistema regimental, seja encaminhado à governadoria do Estado o pedido de providência para que o custo de habilitação de oficiais CIGO possa permitir a promoção até o posto do tenente coronel nativa. Em votação, requerimento. Senhores deputados, com a prova, pelo menos com o 50º aprovado. Oi. Sobre o mesmo relatório da visita realizada por esta comissão em 24 de 10 de 2017, a 6ª Companhia da Polícia Militar. O relatório já foi lido, inclusive contou com a presença do presidente do Centro Social dos Cabos Soldados, Cabo Alvo Coelho, com a presença do senhor Alexandre Rodrigues, presidente da Ascobon, e o presidente da Aspa, o sargento Marco Antônio Bahia. O relatório já foi lido na reunião anterior, e nós trouxemos aqui um relato, o deputado João Leite também compareceu, aqui, exatamente, na 6ª Companhia, que compõe o policiamento do 1% da capital, nós deparamos com a situação completamente inusitada. O deputado João Leite estava lá, nós filmamos, fotografamos, juntamente com a assessoria de prensa da Assembleia, onde nós encontramos inúmeras fezes de ratos, de ratos, porque a primeira denúncia que nós recebemos era que os ratos estavam bebendo água no bebedouro da companhia, recebeu o primeiro vídeo. A denúncia fora confirmada por nós, foram constatadas, e, além disso, nós também deparamos com inúmeras fezes, mas muitas fezes, no local que era destinado à intendência, que faz divisa com a cozinha, onde os policiais militares almoçam, fazem a refeição, e, além disso, deparamos também com 5 policiais militares em desvio de função, 3 sargentos e 2 cabos, exercendo a função de servente de pedreiro dentro da companhia, e a Polícia Militar necessitando de efetivo nas ruas, os próprios comandantes queixando a falta de efetivo nas ruas. Então, em face, e, por fim, além da denúncia de desvio de função, deparamos com o não cumprimento da carga horária, hoje, eu e o deputado João Leide já tivemos um encontro com o líder de governo, o deputado Val Ângelo, e o presidente da Assembleia, as três convocações que tanto o major Sintra, comandante da companhia, e o tenente-coronário Eduardo, não compareceram, comparecerão na próxima terça-feira, dia 27, para prestar esclarecimento. Da violação da carga horária de trabalho, porque lá o major criou, por conta própria, uma carga horária para o mês de 28 dias, para o mês de 29, para o mês de 30, para o mês de 31, e violando o dispositivo da Lei Complementar 127. O desvio da função e também é um local completamente insalubre. Além disso, deputado, o presidente do Centro Social Cabo Coelho, nós constatamos que o local é insalubre e que, se quer, se ocorrer um incêndio, os policiais têm para onde fugir, porque não tem saída no fundo da companhia. Ou seja, o próprio poder público não tem um projeto contra incêndio. E eu disse aos próprios policiais militares, falaram, vocês precisam começar a entender, Idal, que servidor público não pode ser tratado como qualquer um. Servidor da Assembleia não comeria naquele lugar, do Tribunal de Contas não comeria, do Ministério Público não comeria, da Defensoria, ou seja, ninguém comeria naquele lugar. Mas os nossos policiais são submetidos a isso. Então existe essa cultura ainda de atender tudo isso. Agora, nós estamos falando da sexta companhia, deputado João Leite, do hipersente de Belo Horizonte, da capital. Se a capital está assim, imagine em cada rincões de Minas, onde tem pelotões, companhias e destacamentos. Como será que estão trabalhando esses policiais? Então, denúncia grave, por isso nós aprovamos o requerimento aqui para visita do Corpo de Bombeiros, para certificar em loco da Vigilância Sanitária. Já que o governo está retirando os recursos, nós temos que colocar os órgãos fiscalizadores, como a comissão fez, para falar, olha, esse local aqui é insalubre, esse local é incompatível com a presença de um servidor público. Então, nós acionamos agora, o requerimento foi aprovado, para que realmente a Vigilância Sanitária compareça lá, para que o bombeiro compareça lá. E, como já disse aqui, na próxima semana, aqueles que não vieram à convocação vão comparecer. Portanto, o relatório, resumidamente, é isso. E aqui consta o nome dos cinco policiais que estavam trabalhando de servente pedreiro. Trabalhando de servente pedreiro, quebrando paredes com picareta, com inchada, e nós precisando de efetivo. Porque os 12 mil prometidos pelo governo atual, até agora, coronel Machado, não apareceram os 12 mil policiais, civis e militares, quem sabe. Então, portanto, era só para mostrar esse relatório. O relatório já foi lido na reunião anterior. E, feitas essas considerações, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considero o relatório aprovado e solicito a sua publicação. Caso alguém queira cópia do relatório, está disponível, qualquer entidade de classe, está disponível, qualquer cidadão aqui presente, o relatório de visita da Comissão de Segurança Pública, para vocês conhecerem de perto, caso queiram os vídeos e fotografias também. Além, está disponível nas nossas páginas. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública com a finalidade de debater o repasse das contribuições patronais e dos segurados policiais e bombeiros militares ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do IPSM, é uma entidade responsável por garantir o benefício previdenciário e promover a atenção à saúde e à família. Considerando a autoria de vários deputados o requerimento, eu passo a palavra ao deputado Cabo Júlio para as suas considerações. Passo a palavra, então, ao deputado João Leite para as suas considerações, caso o vassalense queira daqui ou de lá. Vassalense, fique à vontade, deputado João Leite. O deputado João Leite também é autor do requerimento. Portanto, é regimental que os autores dos requerimentos façam as suas considerações iniciais. Vassalense, tem a palavra. Bom, eu queria saudar a todos. Creio que é um momento importante de união de todos em torno de algo que está nos princípios fundamentais do direito. Alguém falou comigo que eu estava fazendo requerimento em causa própria. Não é verdade. Minha mãe é viúva de policial civil, então não é esta a questão. Mas, como filho de policial, eu sei como é importante e como que minha mãe vive hoje. Apesar de estar reclamando muito que está recebendo parceladamente. E ela não consegue pagar os remédios dela parceladamente. Então, nós todos sentimos como que é isso. É só uma saudação breve para que vocês tenham tempo para falar muito que a gente quer ouvir. Muito obrigado. Obrigado, deputado João Leite. Bom, considerando a necessidade de esclarecer, o deputado Cabo Júlio disse que vai fazer as considerações mais finais, mas eu preciso até para demonstrar aqui por que nós aportamos o requerimento. Por que nós tivemos essa iniciativa. Nós pedimos à assessoria do bloco que compilasse algumas informações sobre as obrigações patronais e as obrigações do segurado. Nós já vimos fazendo esse monitoramento há mais tempo. mas aí o IPSM veio a público e publicou este comunicado que eu faço a leitura aqui para que vocês possam entender a conjuntura do requerimento da nossa iniciativa quando este comunicado do IPSM veio a público. O IPSM publicou ainda sobre a direção do Coronel PM que é o R Márcio dos Santos Caçavari que inclusive já aportei o requerimento para uma moção de aplauso diga de passagem pela conduta libada pela transparência pela seriedade que teve à frente do IPSM. Porque tem gente que acha Coronel Machado que a gente só critica oficiais. E é o contrário. Eu estou aqui dando um testemunho claro ao vivo que quando ele precisar ser cobrado e dependendo da função que ele estiver exercendo ele tem que ser cobrado. Ele tem que ser cobrado. Mas em compensação desde o primeiro contato que nós tivemos com o Coronel Márcio dos Santos Caçavari ele demonstrou absoluta seriedade e transparência na direção geral do IPSM. Ele postou esse comunicado dizendo o seguinte comunicado pagamento aos credenciados as dificuldades financeiras do Estado tem viabilizado o pagamento em dia dos profissionais e instituições de saúde que compõem a rede credenciada do IPSM e apesar do esforço da diretoria em reverter esse quadro ainda não obtivemos êxito. Reconhecemos a importância ou melhor reconhecemos a importante participação de nossos credenciados para o funcionamento e manutenção do sistema de saúde de IPSM BMG CBMMG e sabemos o quanto essa situação penaliza as atividades desempenhadas por isso temos enviados esforços contínuos junto ao Tesouro Estadual de Minas Gerais na busca de recursos financeiros para quitação das faturas e prestação de serviços de assistência à saúde que estão em aberto. Eu li aqui apenas os dois primeiros parágrafos. caso alguém queira cópia eu providenciei a cópia porque logo após aprovar o requerimento da comissão e anexar esse comunicado o Guaranel recebeu ordem imediatamente não sei se do comandante geral ou do governador e retiraram do site do IPSM mas ele veio a público colocou nós durante as visitas deste deputado e do nosso gabinete itinerante em várias cidades do interior de Minas constatamos como eu estive lá na cidade de Além Paraíba o sargento responsável pelo credenciamento com clínicas hospitais médicos dentistas olha deputado tem quatro meses que a rede credenciada aqui não recebe e aí vai tratar lá no estado do Rio de Janeiro que está bem na divisa você atravessa a ponte de Além Paraíba você está no estado do Rio de Janeiro durante as visitas do nosso gabinete itinerante desde o deputado constatamos em várias cidades que estavam atrasando olha gente aqui para esse público aqui tanto que compõe a mesa de todos aqui que estão legitimados através de mandatos seja mandatos seletivos de câmara ou de assembleia ou de câmara federal ou de mandatos de representação de entidades de classe todos nós sabemos perfeitamente e aqui o público os policiais e bombeiros militares sabemos que a grande retaguarda que a família policial e bombeiro militar tem é o nosso instituto de previdência porque é ele que dá as condições da nossa pensionista do nosso dependente do segurado ter o tratamento a saúde a assistência médica e odontológica e aí tem quatro meses que o governo não paga tem quatro meses que o governo dá calote coronel Machado quatro meses que o governo dá calote estranha que logo depois da marcação da audiência o coronel Cassavário Márcio dos Santos Cassavário foi substituído deputado John Leite já foi tungado do cargo foi tungado porque teve a coragem de vir a público denunciar então já foi tungado do cargo tungado do cargo porque trouxe a denúncia fazendo fazendo aqui um levantamento 2015 retenções referentes à contribuição do servidor aquilo que desconta no seu contra-cheque todo mês do policial e bombeiro militar da pensionista ativo e inativo o governo deixou de repassar 158 milhões 654 mil em 2016 205 milhões 892 mil 2017 116 milhões de retenção um total apenas dos segurados de 480 milhões 759 mil reais referente a recursos arrecadados também 19 18 31 ou seja a retenção do governo referente a patronal ficou em 72 milhões então nós chegamos aqui a quase 600 milhões de reais está aqui inclusive as tabelas de retenções para aqueles que gostam muito de defender o governo eu trouxe aqui a cópia da última CPI que eu fui o autor essa CPI ocorreu pós no governo Itamar Franco pós governo Eduardo Azeredo para não dizer que nós não fiscalizamos era governo do PSDB e nós fiscalizamos aqui na Assembleia porque na época estava acontecendo a mesma coisa nós conhecemos o relatório da CPI está à disposição naquela época nós convocamos na CPI os ex-diretores e os comandantes gerais da Polícia Militar para prestar esclarecimento e chegamos à conclusão existe um tipo penal específico que é o artigo 315 do Código Penal dar às rendas públicas destinação diversa daquela determinada por lei é um tipo penal é crime que o governador e o secretário da Fazenda o senhor José Afonso Bicardi estão cometendo então para não dizer que a gente não investigou o governo do PSDB já vou adiantando a CPI ocorreu foi no governo essa CPI foi referente ao governo de Eduardo Azerito agora se estão retendo nós precisamos cobrar do governo convidamos aqui o secretário da Fazenda não veio convidamos o secretário do planejamento não veio convidamos o comandante geral da Polícia Militar e o comandante geral do Bombeiro que estão absolutamente inércios nessa questão quem está nessa luta somos nós deputados vereadores e entidades de classe porque o comando continua absolutamente inerte relativo não só a esse tema mas a questão salarial a questão do parcelamento a questão da logística continua inerte mas para a gente não fugir do tema eu queria fazer essas moderações apenas para balizar de informações as pessoas que se encontram caso alguém queira cópia do comunicado do IPSM que não está mais na página vocês não vão encontrar está na minha página vocês não vão encontrar e caso vocês queiram também a cópia atualizada esses dados são do CIAF o CIAF é um banco de dados do governo do estado não é da Assembleia então se alguém está mentindo ou se está falseando qualquer dado maquiando a responsabilidade é do próprio governo do estado como nós aqui já conhecemos esse filme nós temos que tomar providências e a primeira providência que nós estamos tomando aqui hoje é propor essa audiência pública e nós percebemos que aqui hoje nós temos de soldado a coronel a pensionista que presenta o nosso auditório ativo e inativo porque o governo está mexendo um vespeiro o IPSM perdurou durante 50 anos sem nenhuma contribuição de governo apenas dos segurados porque foi fundado pelo grupo sargento a cavalaria em 1901 50 anos não recebeu um centavo deputado João Leite só depois que foi transformado em caixa beneficiente e aí depois em IPSM que o governo aportou aportar recursos depois veio reforma estabeleceu a questão da previdência e o governo foi estabelecido por lei a contribuição patronal agora que nós estamos tomando o canto da patronal e do segurado se da patronal já é crime imagine desviar o recurso que sai do contra-cheque do segurado esse ato é muito mais lesivo ainda então apenas para esclarecer porque que nós aportamos nós vamos passar a palavra aqui aos demais convidados e posteriormente a gente vai fazer a inscrição caso algum companheiro queira também fazer uso vai ficar aqui nós vamos disponibilizar 3 minutos para cada intervenção todos terão oportunidade também obviamente dentro de um limite porque senão fica muito repetitivo a mesma coisa mas vamos limitar a princípio pelo menos uns 10 primeiros inscritos terão também a palavra aqui por 3 minutos para fazer a consideração muitos aqui também podem ter experiência de ter chegado não tem nada médico convênio clínica e o médico falou recusou a cobrar a atender e falou olha não paga o convênio então nós cortamos indago coronel por si deseja fazer luz da palavra nesse momento pode passar os demais convidados ok vamos começar aqui pelo nosso convidado passo a palavra luz deputada federal subtenente Gonzaga que hoje permaneceu aqui exatamente para poder nos brindar com a sua presença e com certeza é uma pessoa de grande valor nessa luta um companheiro que já acompanha enquanto presidente da ASPA há muito tempo que vem acompanhando de perto sabe da importância do nosso instituto e é para isso que a classe elegeu mais de um deputado exatamente para que a gente pudesse fazer a união de esforços e a defesa da classe de forma veemente passo a palavra ao deputado federal subtenente Gonzaga vossa excelência tem a palavra boa tarde a todas e a todos quero inicialmente saber quantos minutos eu tenho inicialmente de explorar de 10 minutos mas eu prefiro que fiquem nos 6, 7 preferência 5 né Tão de gente vai falar aqui nessa mesa de preferência tchau mas eu quero primeiro cumprimentar aos deputados Sargento Rodrigues Cabo Júlio deputado João Leite a todos que apresentar esse requerimento para discutir esse assunto que é questão de vida ou morte para todos nós cumprimentar a todos aqui da mesa nossos vereadores presidentes de associações todos aqui presentes está uma uma plateia extremamente qualificada hoje para fazer esse debate eu que já vim aqui inúmeras vezes com essa plateia com essas cadeiras vazias é muito bom ver a plateia as cadeiras todas ocupadas bom nós estamos vivendo um momento de extrema dificuldade onde nós estamos sentindo literalmente na pele o risco de perdermos conquistas históricas eu acho que é exatamente em nome dessas conquistas históricas que nós devemos nos mobilizar e o Rodrigues trouxe aqui uma ação concreta lá do ano de 99 que foi a CPI do IPSM que eu na época era presidente da ASPRA e tive a honra ter sido convidado para aqui comparecer na CPI a época eu era conselheiro do IPSM no conselho de administração então é um tema com o qual estou envolvido há muitos anos e nós tivemos nos últimos 30 anos quase 30 dois momentos de conquista e uma série de outros de perda ou de risco de perda que se não perdemos mais foi pela luta nós temos 1990 que foi quando foi editada a lei 10.366 que criou uma base de financiamento para o instituto que criou os benefícios que consolidou o atual plano de serviço de saúde que nós temos hoje que consolida também o atual critério de financiamento da saúde financiamento da pensão e dos proventes da atividade depois nós tivemos um outro momento de uma conquista importante no ano de 2000 no governo Itamar Franco quando nós fizemos aquela negociação salarial que mudamos o padrão de remuneração nosso e que por consequência alteramos a base de cálculo para financiar a nossa saúde a nossa a nossa pensão pensão das nossas viúvas então nós tivemos esses dois momentos foi de ganho os dois extremamente importantes depois nós tivemos uma série de momentos ou de perda ou de risco grande de perda um deles foi quando no governo Azeredo criou o fundo de aposentadoria porque se em 1990 era 11% a contribuição quando criou o fundo de aposentadoria caiu para 8% para que 3,5% virasse fundo de aposentadoria então nós descapitalizamos o instituto descapitalizamos o IPSM portanto descapitalizamos o potencial nosso de saúde e pensão para retornar para o caixa único do tesouro e que hoje só os militares da ativa é que contribui porque na lei complementar 64 quando regulamentou a previdência dos servidores civis eles deixaram de contribuir muito embora não tenha reduzido a contribuição porque foi transferido para a pensão e aposentadoria deles mas deixou de voltar para o caixa único do tesouro depois tivemos uma grande ameaça em 2007 quando veio para cá o projeto de lei não sei se é o 17 se é o 27 faço confusão mas que resultou na lei 100 no governo Aécio Neves qual que foi o grande problema daquele momento o projeto de lei originalmente tirava todo o recurso do IPSM e transferia para o GEPREV para a CEPREV as emendas de autoria do deputado senhor Rodrigues nós fomos para a rua e tivemos no que pese e eu quero aqui ressaltar esse papel do deputado João Leite não é porque está na presença mas ressaltar esse papel porque no que pese tenha sido o encaminhamento feito pelo governador Aécio Neves nós tivemos o respaldo aqui na assembleia para fazer esse enfrentamento e conseguimos reverter toda a situação nós íamos perder 100% dos recursos do IPSM iria para o GEPREV e nós perderíamos por consequência a gestão da saúde a gestão das aposentadorias desculpa das pensões e também a autonomia da gestão das aposentadorias porque esse CEPREV que é o conselho que está criado ele existe o conselho estadual de previdência ele é que faria a gestão junto com esse com essa unidade gestora ou GEPREV está todas as duas criadas só que sem o dinheiro do IPSM graças a Deus e a luta nossa nós fomos para a rua foi um enfrentamento pesado depois nós tivemos em 2009 2008 quando criou o Promorar de um lado nós criamos o benefício para o projeto habitacional Promorar mas de outro nós sangramos as reservas que tínhamos naquele momento o Estado reconheceu uma dívida de um bilhão e duzentos e tantos milhões de reais pegou setecentos milhões e por lei foi negociado em trinta anos que hoje faz parte dessa dívida então é só pegar a lei que criou o Promorar que nós vamos ter lá setecentos e tantos milhões de reais que por lei o governo disse mais que não devia que negociou em trinta anos para pagar quarenta mil por mês e mais uma vez sangrou as reservas do IPSM ainda que virtuais porque estava só na contabilidade e 479 foi por Promorar esse como expectativa de voltar se o governo pagar as amortizações que estão sendo descontadas se ele devolver para o Instituto depois nós tivemos em 2012 e de novo aqui a voca o deputado João Leite quando na lei cumprimentar que configurou que resultou na lei cumprimentar 125 o projeto eu esqueço o número que retirou esse um quinto da obrigação patronal que iria para o IPSM e essa lei então o artigo 8º da lei cumprimentar 125 faz o novo confisco em favor do caixa 1 do tesouro portanto nós perdemos lá em 97 com o fundo de aposentadoria 3,5% e agora a gente perde um quinto lá nós perdemos do próprio titular aqui nós perdemos do patronal então está lá na lei continua na lei o estado vai contribuir com 20% no entanto um quinto vai voltar para o caixa único do tesouro também tivemos o que está sendo gravado está sendo gravado e está sendo transmitido ao vivo é porque os inimigos que eu tenho de plantão os adversários que eu tenho utilizam esse projeto para me atacar dizendo que eu negociei com o governador Anastasia retirada de 20 para 16 sabendo que nós lotamos eu faço a sua defesa eu faço a sua defesa lotamos as galerias estava aqui a Aspa estava aqui o Cabo Coelho estava aqui estava todas as entidades de classe aqui o COPM estava aqui uma luta pelo contrário eu fui o único deputado que destaquei o artigo foi pedido várias vezes pelo próprio líder o secretário de governo Dani de Castro para retirar o destaque para facilitar a votação e eu mantive o destaque exatamente porque a gente queria conhecer quais eram os deputados que iriam votar a favor do 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 decréscimo de 20 para 16 a contribuição patronal votei contra mobilizei as entidades de classe mas nos bastidores os inimigos atacam a gente viu não é fácil não os inimigos gostam sempre de pegar uma beiradinha como não acha nada para atacar a imagem do deputado aí fica pegando essas coisas e tentando criar né eu desculpa te interromper mas eu precisava falar isso eu sou testemunho desse processo nós havíamos feito uma discussão com o comando que era para alterar a lei de promoção as regras de promoção nós ajustamos com o comando mais ou menos no final de julho e o projeto não vinha para a assembleia quando veio veio com esse golpe portanto foi uma uma ação exclusivamente do governo que naquele momento não passou por nenhuma negociação com nenhuma entidade de classe e eu não como eu não participei eu não vou arriscar dizer aqui qual que foi o grau de cumplicidade do comando mas o certo é que do momento que nós fechamos uma negociação de promoção até o momento que o texto chegou aqui incluiu-se esta retirada esse confisco e eu sou testemunho aqui da atuação do sargento Rodrigo como deputado nessa casa ele sendo naquele momento da base aliada do governo ele ocupou a tribuna com muita agressividade que é própria dele para poder condenar esta ação inclusive eu lembro bem como ele se referiu ao comandante-geral naquele dia o coronel Santana mas eu só estou colocando o histórico não é nem para fazer disputa política com ninguém é para apenas dizer que as nossas perdas vêm num crescente as nossas ameaças elas estão presentes na ação do Estado permanentemente em 2011 numa lei delegada é a delegada 182 que foi revogada ficou estabelecida e aí não tem a participação de ninguém de nós porque lei delegada o governador a Assembleia delega para o governador e o governador faz sozinho medida provisória estadual o que que com o problema na medida provisória o presidente o presidente publica e o congresso pode alterar a lei delegada você dá a delegação e depois você não mexe mais nada o governador faz sozinho e todos os governadores quase usaram e usam da lei delegada para fazer ajustes na administração mas qual que foi o ajuste prejudicial a todos nós naquele momento foi colocar que para ter direito a assistência a saúde era obrigatória a contribuição quando nós pegamos a lei 10.366 que é de 90 lá está falando que a assistência básica é com gratuidade para os titulares nós sempre nós sempre contribuímos e pagamos para a assistência dos nossos dependentes a assistência básica dos titulares era com gratuidade isso lá em 90 mas em 2011 através de lei delegada foi inserido que é só com contribuição então mais uma perda em 95 em 95 até 95 100% da saúde dos titulares era pago com recurso do orçamento do tesouro o IPSM pagava apenas os dependentes em 95 o IPSM absorveu os inativos em 99 absorveu o conjunto dos segurados dos titulares portanto uma despesa que até 95 era 100% do tesouro a partir de 99 passou 100% as custas do IPSM portanto por conta da nossa contribuição e da contribuição patronal e em 2015 em 2015 tivemos ameaça aliás em 2016 aí foi uma ameaça a reação nossa superou de de ter o o contingenciamento da receita orçamentária do IPSM nós reagimos e agora que está apertando o carro de todos nós o atraso no repasse que está resultando na queda da qualidade da prestação de serviços na área de saúde para os militares e seus dependentes com um preço muito maior para quem está no interior porque o interior teve um outro problema em 2008 2009 não sei exatamente a data o TSE o TSE cobrou do IPSM o pagamento o recolhimento e está correto que o IPSM fizesse o recolhimento das obrigações sociais dos contratos com pessoa física e aí o que o IPSM fez ao invés de assumir esse custo que representa aí 33% a mais no custo do serviço ele preferiu mudar a orientação reduzindo as contratações de pessoa física para ficar quase que absolutamente com pessoa jurídica depois voltou a fazer alguns convênios mas priorizando pessoa jurídica qual que é a consequência prática disso o interior paga um preço muito alto porque numa cidade que tem uma demanda e está aqui vários do interior estou apontando para o Valério que está aqui mas uma demanda de alguma especialidade é você não tem todo dia graças a Deus então se você tem um médico pessoa jurídica ele está ali ele fez ele recebe mas se pessoa física mas se é pessoa jurídica ele já começa com custo então se ele atender um ele tem um custo fixo se ele não atender ninguém tem um custo então qual que é a consequência prática a maioria absoluta daqueles que tinham convênio com a pessoa física não transformou em pessoa jurídica para fazer o convênio resultado principalmente no interior e principalmente nas cidades menores é uma redução drástica da oferta do serviço do IPSM para os nossos segurados o que faz com que a despesa com saúde dos nossos colegas do interior ela vir de regra é muito maior que a despesa de saúde nossa que estamos nos grandes centros nas grandes cidades então tudo isso é a ação de estado que nos ameaça então em síntese eu acho que todos vão falar aqui e nós teremos que definir uma ação eu acho que nós temos uma ação política a continuar que é o que nós temos em mãos para fazer que é o que fizemos historicamente nós nunca ganhamos nada sem que tenha sido através de uma luta consistente nossa e unida nós temos que nos unir nós temos que garantir uma coesão e por óbvio abrir mão de todas as nossas divergências que temos para ser de fato um bloco monolítico em defesa daquilo que nos interessa e nesse momento nos interessa a atualização do repasse seja do patronal seja do segurado para o IPSM para que o IPSM cumpra suas obrigações com os fornecedores e garanta a atualização do serviço de saúde tem várias sugestões tem vários encaminhamentos possíveis mas eu sinceramente depois desses anos todos de perdas e ganhos fica uma lição para mim que eu não tenho outra melhor vou dizer assim nós só temos um caminho lutarmos enquanto bloco monolítico com a nossa capacidade de ação com a nossa capacidade de enfrentar o Estado seja com que governante estiver porque quem nos ameaça é o Estado quer ver um exemplo todos nós gostamos muito do Itamar Franco lá no governo dele nós tivemos uma ameaça grande de unir o IPSM com o IPSM eu estava no conselho de administração do IPSM na época o Itamar retirou o adicional do Ingenário entendeu então assim nós temos uma ameaça constante do Estado nesse momento o alvo nosso chama-se Fernando Pimentel e é com ele que nós temos que brigar é com ele que nós temos que fazer um enfrentamento e todos aqui sabem o enfrentamento que tivesse feito nós vamos fazer e a mesa aqui vai apontar vários caminhos eu queria só fazer esse registro porque nós tivemos dois momentos de ganho e uma série de perdas e que a maioria deles passou batido para a maioria de nós alguns nós tivemos que recuperar na história para identificar mas para mim é muito claro que nós só ganhamos ou deixamos de perder no dia que nós atuamos conjuntamente entidade de classes todas com os parlamentares todos com os comandos prazos e oficiais nós não temos outro caminho se não for uma luta unida com uma direção só ainda que tenhamos divergência suficiente para fazermos o processo de construção ao longo do caminho nós vamos fazer o processo de construção ao longo do caminho mas não vamos nos perder nessa caminhada porque nós temos um inimigo só chama-se Estado e que nesse momento é governado por Pimentel é a ele que nós temos que pressionar é dele que nós temos que cobrar obrigado deputado federal subtenente Gonzaga só vou pedir aí o próximo orador para não demorar o tanto que ele demorou viu gente eu marquei 10 pedi 7 ele falou 15 aí veio de longe está certo eu queria também de antemão pedir desculpa porque o Ministério Público lá do Ceará apresentou uma ação civil pública apresentou não né ajuizou uma ação civil pública e um dos pedidos é a extinção das associações de policiais e bombeiros militares do Ceará sobre a alegação de que elas estão atuando para além do recreio e estão fazendo papel sindical então por esse mesmo princípio nós estaríamos todos aqui correndo o mesmo risco então nós estamos fazendo uma audiência pública lá amanhã temos que ter uma reação nacional porque o princípio que rege a associação do Ceará é o mesmo que rege o nosso e o mesmo que eles fazem lá de reivindicação portanto o mesmo limite nós também estamos ultrapassando então eu vou participar mais um pouco eu vi mas não vou poder aguardar o final e peço já desculpa e licença a todos por isso ok vamos pedir também vamos promover também uma ação para extinguir a dos promotores e juízes também né porque eles também tem associações também de classe que militam militam do mesmo jeito né mas eu não sei a gente não pode falar a gente tem que ter um mãozelo danado com o que a gente fala aqui em determinadas circunstâncias mas de onde que vem sair esse promotor de justiça com essa ideia brilhante né com essa cabeça de bagre né até porque esse cidadão esquece que as associações sindicatos estão previstas na Constituição Federal se está atrapalando ou não ele pontua quem está individualiza a atuação daquela entidade específica e promove a ação contra ela não é promover uma ação o que nós chamamos no direito de erga homens né feito para todas não a presidência passa a palavra ao cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho presidente do centro social dos cabos e soldados da polícia militar e do bombeiro militar em primeiro lugar eu queria agradecer aqui o deputado sargento Rodrigues presidente da comissão de segurança pública ter feito convite para o centro social de cabos e soldados do qual eu agradeço toda a mesa aqui por o apoio que tem dado ao centro social de cabos e soldados a gente vê que aqui são companheiros de vários anos de luta quero agradecer a todos vocês que estão participando da audiência pública devido a várias mensagens que o centro social e outros companheiros aí também passaram e queria dizer ao deputado sargento Rodrigues aqui e aos demais deputados aqui presentes que uma situação dessa aí ela não é uma situação que nós estamos descobrindo na roda agora não eu não vou entrar em questão de leis até porque o subtenente Gonzaga foi muito tranquilo na fala dele demonstrando com muita sabedoria do qual ele já pertenceu também se não me engano ao conselho lá do IPSM e sabe muito bem o que ele está falando quando o subtenente Gonzaga ele falou de todos nós deixarmos de fora todas essas picuinhas aquela situação que envolve toda a categoria nossa tendo em vista que temos várias associações temos também representantes também dentro das associações e também a suposição que almeja também um dia também chegar e sentar a presidência independente de qualquer associação que esteja pleiteando temos também aqueles representantes também que quer representar no parlamentar quer estar na Assembleia Legislativa quer estar também nas câmaras municipais ou também é federal quando chega essa época é uma época que nós sabemos que muitos companheiros nossos se posicionam favoráveis a participar de várias lutas defendendo a categoria mas essa luta ela não começa não é agora não essa luta ela começa é lá no início lá porque tem que se colocar aqui que isso já foi dito por esse presidente por vários companheiros aqui na própria comissão de segurança pública aqui o que estava acontecendo com o IPSM esse presidente aqui do Centro Celso de Cabo Soldado já esteve reunido com o coronel Cassavari no mínimo umas quatro vezes e isso nós levamos para os movimentos de rua e levamos também trouxemos aqui em várias audiências públicas aqui eu comparo isso aí como se fosse aquele pai de família que perdeu o emprego e está dentro da casa dele as latas está tudo cheio e ele vai está falando que ele tem que trabalhar e ele não procura uma maneira dele trabalhar e a latas vaziana e quando chega lá no último dia de alimento dele que vai procurar emprego assim está a associação nossa aqui os nossos representantes está também todos aqueles que envolvem dentro da do IPSM começou a falir o IPSM nós temos 16 casas de apoio distribuído dentro do Estado de Minas Gerais isso que eu estou falando aqui nós temos é convicção do que está acontecendo a falência do Instituto nossa ela começou foi assim que o governador colocou e começou a administrar o Estado de Minas Gerais nós começamos a perder e perder mesmo hoje eu estava com o Lopes de Almenara que está trazendo a esposa dele aí e ele está rodando aí pessoal já tem uma semana que está lá no hotel de trânsito e não está achando convênio para fazer a consulta da esposa dele aqui em Belo Horizonte que é grave o Estado dela agora quando se fala aí de de alguns municípios aonde que se tem uma diferença de médico que sabemos que existe isso dentro do Estado de Minas Gerais nós temos aí a Zona da Mata nós temos aí o Triângulo Mineiro o Sul de Minas que essas regiões eram mais até agraciadas porque tem mais facilidade com médicos uma vez que a cultura desses locais são mais atrativos para os profissionais da saúde agora veja bem lá no Noroeste Mineiro no Nordeste Mineiro até no Leste nós sabemos eu levei isso para o Coronel Caçavari que é um absurdo lá em Governador Valadar todo profissional da segurança pública lá militar e bombeiro eles pagam pagam lá a parte de saúde privada isso é um absurdo que tem acontecendo isso aqui em Valadares nós sabemos também que está acontecendo isso no Nordeste Mineiro se vocês deram uma ida ali na Casa de Apoio que o Centro Social colocou em frente o HPM pode ir lá agora não tem vaga para o pessoal do Nordeste Mineiro porque o pessoal do Nordeste Mineiro desce para cá porque lá não tem não tem nada da área de saúde recentemente agora foi ontem o Centro Social adquiriu uma ambulância para a gente começar a atender essas casas de apoio e nós tivemos que deslocar para Teoflotone levando um sargento porque eles pediram dez dias sargento com câncer caiu e com problema na coluna dez dias para tirar ele da casa de apoio nós tivemos que deslocar ontem com ele para lá lá de Teoflotone então tem coisas que estão acontecendo aí que não é da agora não não descobrimos a roda em fazer essa audiência pública não nós temos é que está a cada dia que passa mais vigilante e cobrando sim de todo o governante que passa no estado de Minas Gerais infelizmente com esse governo aí ele investiu muito muito até pelo fato dele também saber e mexer muito com o sindical na parte sindical que nós temos dentro mesmo da instituição polícia militar e bombeiro militar vários companheiros nossos que trabalham o tempo todo em desmobilização quando se fala em mover uma ação com relação a esse governo eu estou aqui agora o centro social vem participar assim como nós sempre estamos participando e quero que cada companheiro que está aqui presente estou vendo vários companheiros aqui que representam sim o sindicato estou vendo sentado aqui vários companheiros aqui que realmente tem dono da palavra e de levar para os nossos companheiros o que está acontecendo nós temos que tomar uma ação mais enérgica com relação a esse governo eu não sei qual que seria a reação mas essa reação tem que sair de uma proposta de todos nós juntos nós não podemos aceitar essas perdas que nós conquistamos no decorrer de vários anos e nós vamos perder pelo fato de nós estarmos batendo cabeça entre nós mesmos nós temos que ser nós temos que ser um grupo unido forte indivisível em prol da nossa categoria todos nós senão nós não vamos conseguir vencer isso não adianta a gente chegar aqui falar que está acontecendo esse atraso aí para ser pago os convênios até porque quatro meses três meses está rodando há muito tempo e toda vez que inteira na quarta paga-se uma e agora que está que está que o pessoal está mostrando essa situação se vê que quando o coronel caçavares está falando ele está falando que já está vivendo isso há muito tempo e agora que ele não está dando conta mais de acompanhar isso e nós que estamos sempre olhando o companheiro do lado vendo as dificuldades do companheiro nosso que está ali várias das autoridades que estão aqui quando eu falo autoridade é autoridade representativa seja vereador seja presidente da associação seja oposição também que é autoridade que a oposição tem grupo e vê a demanda do pessoal vê a mesma demanda essa demanda ela tem que ser em prol da nossa categoria e não em legislar em causa própria o que a gente está vendo muito acontecendo com nossos grupos de policiais que representam a categoria e eu fico de certa forma chateado por quê? porque determinados fatos ocorrem e se unem só quando tem algum pleito político que está à frente aparecendo e nós estamos aqui para defender a nossa categoria e é isso que o centro social ele vai fazer e faz juntamente com outras associações que estão presentes que sempre compareceram temos que fazer isso eu gostaria de finalizar aqui e pedir que todos nós começassem agora fazer um cadastro de quem está aqui presente para que se a gente possa ter uma união uma assembleia e uma coisa maior entre todos nós para tomar uma decisão mais enérgica com relação a isso porque isso é só o começo e depois que nós perdermos não adianta é mais fácil você manter uma conquista do que você tentar conquistar algo depois muito obrigado obrigado Cabo Coelho 11 minutos baixou 4 vamos passar a palavra agora ao passar agora a palavra ao vereador Cabo Zanola vereador da Câmara Municipal de São João del Rey e vice-presidente da Ascobom vamos tentar Zanola a gente dá oportunidade para todo mundo tenta enxugar a fala também vossa senhoria tem a palavra muito obrigado deputado sargento Rodrigues pessoa do qual representa todos que estão aqui compondo a mesa quero cumprimentar aqui a todas as integrantes da Polícia Militar do Corpo de Bombeiros as associações que não compõem aqui a mesa mas que estão aqui também acompanhando de uma forma muito especial ao grupo renovação que também tem prestigiado a audiência meu amigo parceiro de trabalho sargento Mello casal vereador da cidade de Juiz de Fora e os demais todos presentes uma boa tarde bom quero aqui falar também em nome da Ascobom associação de servidores do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar de Minas Gerais deixar algumas colaborações para essa discussão eu trouxe alguns dados aqui que no mês de junho junto com o presidente sargento Rodrigues sargento Alexandre Rodrigues nós tivemos no mês de junho na sede do IPSM solicitando algumas informações pedindo esclarecimentos e foi nos dado uma resposta e essa resposta oficial foi assinada pela Coronel BM Rita de Cássia Andrade Ferreira cumprindo aqui determinação do então diretor daquela época o Coronel Cassavari e nessa resposta ela deixa para nós aqui um esclarecimento muito importante que também não é diferente daquilo que foi tratado aqui até esse momento sobre a responsabilidade do Promorar e da sua que na verdade é vinculado ao IPSM e aqui nós lidamos com a mesma situação que é a parte patronal do recolhimento tanto tanto da parte do Estado quanto também dos militares e numa pergunta que nós fizemos num questionamento sobre por qual possibilidade por qual motivo não há abertura de novos créditos ela deixou claro para nós aqui que não há repasso financeiro para o grupo Promorar que na verdade é um projeto de qualquer empréstimo habitacional seria prejuízo para o segurado pretendente que gastaria com pré-contratos certidões e não haveria finalização do respectivo empréstimo por falta de aporte financeiro e também num determinado questionamento ela disse que o esclarecimento sobre a parte patronal no caso o recolhimento das mensalidades que são pagas pelos militares estão ficando retidos na Secretaria de Estado da Fazenda e por essa razão tal questionamento deveria ter sido apresentado por ela e fazendo aqui uma rápida avaliação nós percebemos que através da lei 17.949 que quem criou aqui o Promorar nós tínhamos um crédito na verdade com o Estado em que ficava em R$ 1.236.872.054.50 Esse recurso ele foi naquela oportunidade creditado em duas modalidades R$ 760.000.000 foram destinados no pagamento em 360 parcelas a começar de 1º de janeiro de 2010 e o valor de R$ 476.527.872 foi destinado para a criação do fundo habitacional o apoio para os servidores militares bom diante das considerações apresentadas pela Coronel Rita e as informações que foram dadas pelo IPSM nós podemos chegar à conclusão de forma fácil de que o recurso que foi destinado pelo Estado ao pagamento do IPSM de R$ 476.000.000 na verdade foi um grande calote que nós recebemos porque esse valor foi acreditado para o IPSM através do Promorá de R$ 476.000.000 esse valor foi destinado ao empréstimo para a aquisição de moradia dos militares quando na verdade os valores pagos ou seja as mensalidades pagas pelos militares não retornam para o caixa do IPSM e sim para o caixa único do Estado que também não é repassado para o IPSM portanto essa parcela de R$ 476.000.000 ela se encontra ainda em aberto ou seja o Estado também tem esse valor ele deve também esse valor que é acrescido também nesses valores que foram levantados aqui pelo Sargento Rodrigues deputado estadual portanto acho que nesse momento o que nos dispensa é uma observação acerca da parte histórica acerca daquilo que foi tratado do IPSM desde a sua fundação eu acho que nesse momento nós somos convidados aqui para compartilhar que nós temos essa bandeira única apesar das divergências políticas que nós encontramos aqui nesta mesa e muitos daqueles que estão aqui nós temos um grande fator que nos une que no caso é a questão do IPSM que do soldado mais moderno ao coronel mais antigo é unido sim pelo IPSM portanto eu gostaria aqui dessa minha participação deixar registrado que nós temos um grupo que caminha de comparte técnica e que nós não vemos nesse momento outra alternativa senão o poder judiciário a judicialização dessa situação nós já tivemos aí grandes oportunidades de conversa de diálogo acho que esse grupo não pode ser penalizado por isso o que não faltou foi oportunidade para diálogo mas infelizmente nós recebemos apenas omissão como resposta do governo e por essa razão nós entendemos que cabe sim uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado até porque o IPSM na condição de autarquia ele tem esse compromisso com o Tribunal de Contas através da sua prestação de contas nós temos também a Delegacia de Crimes Especializados porque nós temos aqui configurado de forma muito clara o crime previsto no artigo 168A do Código Penal que é a questão de reter as contribuições previdenciárias esse também é um crime e também nós temos condições aqui todo militar todo aquele que faz parte do IPSM segurado de propor uma ação popular como forma de forma judicial requerer que nesse momento que seja devolvido que seja retido na conta do Estado repassado pelo IPSM aquilo que se deve ao IPSM o IPSM ele não pode mais esperar nós vivemos hoje um momento que nós podemos falar de forma muito tranquila que o IPSM hoje vive um momento de falência e que se encontra hoje sendo mantido através de aparelhos respiradores e que devem com certeza derrubei o copo aqui que devem com certeza ter seu respaldo legal para poder fazer isso então nós vemos nesse momento eu acho que o Estado ficou através até do subtenente Gonzaga ele ainda está aqui? ele apresentou uma proposta para o governo assim ele falou na última reunião que nós tivemos com ele no gabinete de que o governo apresentaria uma proposta para resolver as questões previdenciárias para poder saber qual percentual destinado a manutenção da assistência a questão de saúde a questão previdenciária e a questão do custeio de saúde como nós não temos isso definido no primeiro momento o que nós não podemos ouvidar é de que esses valores que são retidos eles são do IPSM portanto se esses valores não forem colocados no caixa do IPSM nós nunca saberemos dizer se o IPSM é ou não é autossustentável e se esses valores que estão hoje sendo retidos pelo Estado se realmente dariam para financiar todas essas despesas que hoje são negadas pelo IPSM importante ressaltar também que trago aqui a voz do interior representando também a parte da zona da Mato junto com o vereador Mello e o interior de uma certa forma mais próximos aqui da capital e que também sofre a duras penas o reflexo desse não repasso pelo IPSM hoje nós temos médicos na nossa região que atendem apenas dois militares por ano um no primeiro semestre e outro no segundo semestre e acaba que nós nos tornamos reféns desses médicos porque eles falam o seguinte ou atende dessa forma ou nós não atendemos porque infelizmente além de pagar mal eles falam assim para nós abertamente ainda há um atraso muito grande no pagamento e eu tenho certeza para concluir muito obrigado tenho certeza que com essa dificuldade enfrentada pelo IPSM que é culpa do Estado e não de um gestor nós temos condições de solucionar esse problema à medida que o Estado também se responsabiliza em repassar os valores que são de direito do IPSM portanto deixo aqui registrado em caráter de finalização que a opinião aquilo que nós podemos trazer aqui inclusive junto com o presidente da Escobon é um indicativo de que nós podemos solucionar esse problema através da judicialização e contar com o direito no propósito de resgatar resgatar aí a credibilidade do IPSM e claro a moral do servidor militar que pretende que depende do IPSM para fazer seu tratamento de saúde muito obrigado senhor presidente agradecemos ao vereador Cabo Zanola presidência na semana passada nós realizamos aqui a audiência pública para tratar a questão dos consignados onde o governador também está dando calote nos bancos deputado João Leite mas o lado mais fraco é o servidor público não só da área de segurança todo ele que está tendo seu nome negativado naquele momento nós fizemos um apelo muito forte para que nossas entidades de classe comecem a acionar judicialmente o governo do estado não as nossas entidades de classe não tem ato de promover a ação judicial contra o governador há ainda uma 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 iniciativa muito tímida o pessoal nosso está legitimado a fazer isso então é necessário que as entidades de classe todas elas comece a promover as ações judiciais e chamar no polo passivo da ação o governador nesse caso aqui o governador e o secretário da fazenda são duas pessoas né muito eu diria responsáveis pelo não repasse governador e secretário da fazenda seriam os dois aqui que deveriam ser chamados em alguns casos as entidades de classe deveriam chamar o comandante-geral da polícia militar em atos internos mas não chama preferem uma política de boa vizinhança com o comando e não chama fica aqui uma crítica de quem é filiado a entidade de classe a presidência passa a palavra ao ilustre presidente Marco Antônio Bahia presidente da associação dos prazos PM e BM boa tarde a todos vamos levar uma saudação especial aqui ao nosso deputado Sargento Rodrigues nosso deputado João Leite deputado Cabo Júlio deputado Coral Pissenini enfim todos os nossos parlamentares aqui presentes e demais entidades de classe eu queria iniciar nossa fala aqui deputado Sargento Rodrigues chamar atenção para o que está acontecendo em Minas Gerais ano passado o governo atrasa o nosso salário depois começa o parcelamento depois ele vem numa tentativa de tentar diminuir o repasse do IPSM e por último nós tivemos que processar o estado esse ano porque não estavam repassando os valores dos consignados das pensionistas como bem o senhor esteve presente naquela audiência de conciliação junto ao Tribunal de Justiça e naquele momento a gente estava pedindo além da questão do repasse para as entidades de classe estávamos pedindo também os valores que não estavam sendo repassados para o IPSM para cuidar da saúde dos nossos militares eu vejo que tem uma ação muito bem orquestrada por esse governo no sentido de primeiro tira o salário dos militares depois tira a saúde e isso é um dos piores cenários que nós podemos enxergar nesse momento é que quem segura a situação nesse estado somos nós policiais e bombeiros para sustentar esse governo nós estamos morrendo na mão de bandido nós não temos uma ação efetiva do estado para controlar a violência que está e agora essa ameaça nefasta de acabar com o nosso instituto é evidente que nós enxergamos ações que nós podemos patrocinar mas nós enquanto entidade de classe e deputados é o momento da gente reagir e se nós não tivermos uma reação mais enérgica com esse governo ele vai passar a carroça em cima da gente nós que temos histórico de luta começamos lá em 97 nós enfrentamos todos os governantes e agora é a união da luta é às vezes a gente é escuta algumas falas de governo que trata a nossa segurança pública com certa deferência mas não é o que a gente enxerga na ponta da linha nós temos já vários convênios com hospitais no interior sendo cortado o último agora que a gente teve o conhecimento foi de Uberlândia onde uma cidade daquele porte onde temos mais ou menos 5 mil militares juntamente com os nossos dependentes pensionistas cortou o convênio com o hospital Santos de Genoveva o hospital das melhores da região do Triângulo cortou porque o Estado não está repassando os valores que nós todo mês pagamos a título de assegurados e eu não vejo outra ação a não ser a ação política a ação política de defesa do nosso instituto um instituto que foi criado lá nos anos 1900 e pouco 1908 se eu não estiver enganado por um grupo de militares e agora tem uma ação de um governo que não respeita a nossa categoria então eu não vou mais ficar falando o que os demais já falaram eu também corroboro com todas as ações que nós tivemos da água para frente para tomar contra o governo e dizer que nós estamos prontos para a luta eu queria dizer que a ASPRA Sargento Rodrigues patrocina-se várias ações contra o Estado várias inclusive algumas que eu acho que não é de seu conhecimento justamente para contemplar o direito assegurado aos nossos militares e eu não sei se o senhor sabe mas alguns dos nossos militares infelizmente não tem tido assistência da saúde a contento e é preciso judicializar então só para a gente pegar como exemplo recentemente agora tivemos uma ação na região do interior relativa a isso mas nós estamos sim patrocinando não só a ação com relação a esse tipo de situação que está acontecendo com a saúde mas também com relação as ações que infelizmente o governo agora está deixando de repassar para os bancos com relação aos empréstimos consignados nós já temos catalogados mais de mil ações no interior que a gente está patrocinando contra o Estado e contra também os bancos que eu entendo que também que o banco que está enviando o nome dos nossos militares para o SPC também tem culpa naquilo que ele envia o nome do nosso militar para o SPC mas eu queria encerrar nossa fala dizendo que nós estamos prontos para a luta muito obrigado e boa tarde a todos obrigado sargento Bahia e vamos passar a palavra agora falando aqui um vereador e uma entidade de classe vamos passar agora a palavra ao vereador Carlos Alberto de Melo vereador da cidade juiz de fora nossa senhoria tem a palavra vereador boa tarde boa tarde senhor presidente sargento Rodrigues em nome da sua excelência cumprimento a todos os deputados aos nossos amigos presentes da casa tanto BM quanto PM e aos nossos pensionistas meu amigo vereador Zanola presidente do centro social do Cabo Soldado qual faço parte na cidade juiz de fora o nobre amigo Cabo Coelho meu amigo sargento Bahia sou coronel da AMEM e todos os presentes todos a maioria deve saber eu estou na primeira legislatura na vereança na cidade juiz de fora é uma área de extensão territorial bastante abrangente e que vem causando um pouco de preocupação das pessoas que trabalham comigo principalmente os meus assessores que estão trabalhando muito nessa área de saúde haja vista esse descaso real do IPSM para os médicos e clínicas da cidade de juiz de fora e interior da zona da mata essas demandas vem chegando com um aumento significante no nosso gabinete e coisas que anteriormente nós não tínhamos conhecimento hoje nos entristece e saber que não acontece desde hoje nós estamos com um militar no Albert Sabin morando com a sua filha e morando com o seu genro e quem chega nesse hospital e depara com a situação fica triste pelo pela falta de poder em conseguir fazer melhorar e trazer uma qualidade de vida para essa família tem um militar também que está precisando de uma prótese e infelizmente ele não consegue a prótese dele eu não consigo também a todo tempo dar a atenção necessária ele tem uma esposa idosa com dificuldade de fazer o transporte dele para ele fazer a sua parte de fisioterapia para que no futuro ele coloque a prótese que só promessa já tem um ano então isso me entristece muito e a primeira coisa que eu quis saber do nobre deputado-presidente dessa comissão se alguém representante das secretarias estaduais teria sido convidado eu acho que é muito triste você verificar esse descaso até mesmo o convite eu acho que é questão de educação mesmo que isso não se resolva eu acho que teria que ter o seu representante estadual aqui nesse momento para ouvir essas demandas esses desabafos porque nada mais é hoje um desabafo em trazer a realidade do nosso instituto de previdência do estado de Minas Gerais o que mais me entristece também é a gente verificar o andar lento da nossa classe quanto a degradação do nome desse cidadão que ano que vem vai vir de novo a governador nós estamos aqui com o nosso deputado muito competente federal o nobre Gonzaga subterno de Gonzaga os nossos nobres deputados estaduais também que estão fazendo um belo trabalho aqui nessa casa na defesa dos nossos direitos o nosso nobre vereador Zanola com a equipe também está fazendo um belo trabalho e outras entidades também mas eu vejo que nós temos que fazer a nossa parte cada um usar o seu facebook disponibilizar e fazer algo para que esse temor não continue porque a força que eles estão tentando aqui judicialmente entra na casa legislativa federal e estadual tem trazido pouco retorno para para a melhoria do nosso instituto então cabe nós fazermos a nossa parte individual trazer a sociedade a verdadeira história do estado de Minas Gerais para com a segurança pública não só com a gente mas com as outras classes também da segurança pública também estão abandonadas então eu estou trazendo essas histórias da cidade de Juiz de Fora onde eu tenho recebido essas demandas da zona da mata e nada mais nada menos que peço a Deus que ilumine a cabeça dos nossos comandantes para que alinhem conosco contra esse governo peço a eles que tenham essa consciência em saber o que realmente está ocorrendo com os nossos militares com os nossos pensionistas que ficam aí quatro, cinco dias sem receber o salário o salário vem atrasado e tem seus cartões as suas demandas parecerem pagas então eu como primeiramente eu vou encerrar minha fala solicitando ao nobre deputado presidente da comissão que nos convide quando for a convocação já que o convite não nos foi aceito pelas pessoas que são representantes do estado que recebe o salário pago por nós recebe o salário não estou fazendo favor o convite faz parte do salário que eles recebem quando eles assumem uma figura de representar algum tipo de secretaria eles sabem que atrás disso tem esses momentos de comparecimento em algumas audiências públicas entre outras coisas então meus nobres vamos continuar a nossa batalha e peço a cada um de vocês que transporte essa informação para cada integrante da nossa instituição que a nossa luta vai ser grande ano que vem mas nós vamos lutar e vamos tentar ganhar isso daí esse cidadão não pode permanecer nesse poder Minas Gerais precisa de respeito e a segurança pública saúde educação tudo está envolvido nesse respeito então é hora de cada um se doar são pouco tempo agora é um ano é um ano se doando para ajudar os nossos companheiros que estão a cada dia sendo degradados nas suas casas e não estão sendo verificados pelas autoridades que deveriam estar observando essa situação muito obrigado a todos e boa tarde agradecemos a ilus vereador sargento Melo passamos a palavra ao presidente tenente coronel Norberto Romulo Russo presidente da associação dos militares estaduais meninos a AME o senhor tem a palavra presidente senhor deputado sargento Rodrigues deputado cabo júlio agradeço aos dois pelo envio do convite para estar presente aqui na tarde de hoje deputado estadual amigo coronel Piscinini também é um prazer estar na mesma mesa vossa excelência senhores presidentes de associação aqui na mesa e também na plateia capitão Leopoldo amigo sargento Alexandre outros amigos presentes aí senhoras e senhores vou ser bastante breve em relação a minha fala até porque eu acho que há pouco a falar e muito a fazer eu entendo que a audiência pública é muito importante é muito importante estarmos aqui na tarde de hoje mas nós temos algumas coisas concretas na mão inclusive o sargento Bahia falou aqui a questão de ação forte política que eu acho que é importante a gente não pode nunca afastar dessa fala e da pressão política mas judicialmente nós temos muito a fazer e nós temos muito o que fazer até para a informação também do deputado sargento Rodrigues a AMEM no próximo dia 25 nós vamos fazer dois anos apenas de idade mas provavelmente nós somos a primeira e talvez a única associação até agora que processou diretamente governador logo que a associação surgiu em novembro de 2015 no início do ano já com o nosso CNPJ nós entramos com a ação contra o parcelamento do salário infelizmente tínhamos menos de um ano de associação então não podemos na época a gente não pôde entrar com a ação coletiva entramos individual para alguns associados fomos vitoriosos entramos não contra o Estado mas contra o senhor Fernando D'Amada Pimentel contra o governador do Estado está lá no polo passivo a ação agora está sendo discutida no STJ no STF alguns recursos que foram para lá existe inclusive a grande possibilidade de sermos vencedores também porque já existe alguns julgados favoráveis a entidades do Rio de Janeiro na época a gente foi a única entidade inclusive entidade usada pelos delegados e depois por a ação também dos agentes penitenciários como a ação modelo citada inclusive como uma ação vencedora foi citada inclusive como por dependência mas em relação ao nosso IPSM a gente se lembra bem da fase da fala do nosso atual governador e aí para mim pouco importa se hoje é Fernando D'Amada Pimentel se é PT se amanhã será PSDB ou PMDB não interessa o partido interessa o IPSM que está sempre à frente interessa o Estado nós não temos nada contra governadores ou contra governos nós temos que cobrar do Estado o Estado tem uma grande responsabilidade conosco então nesse momento é isso que eu gostaria de levar a todos os senhores pedir sim o apoio temos grandes lideranças aqui Coronel Machado enfim várias lideranças que a gente levar sim até as nossas redes sociais Facebook WhatsApp Instagram enfim que a gente divulgue dentro da questão que falou o nosso vereador Sargento Melo da questão que se é questão de governo se não está aqui presente agora o secretário de Estado se o governo do Estado está virando as costas para uma promessa que foi feita pelo governador antes de ser eleito se nós estamos sendo atacados dentro do nosso PSM que houve inclusive uma fala direta do governador de que o PSM e a nossa saúde não seriam atacados por este governo mas se de alguma forma o governo está descumprindo sua palavra então aí já vira uma coisa até pessoal então nós vamos sim procurar um candidato que tenha compromisso com a nossa corporação e vamos atuar todos os militares toda a tropa contra o atual governo é candidato ano que vem a reeleição então nós estamos contra a reeleição de Fernando Pimentel se não tivermos respeito do governo se não tivermos respeito dos secretários de Estado se não tivermos cumprimento das promessas de campanha então eu acho que aí já vira uma questão partidária não interessa digo mais uma vez se vai vir PSDB ou PMDB qual partido que vai assumir vamos ver em relação a homens em relação a candidatos a pessoas que possam agregar alguma coisa a família militar mas Fernando Pimentel não dá então eu acredito que nós temos que entrar sim já com ações judiciais com a colaboração de todos eu acredito que já temos saído daqui dessa reunião dessa audiência pública com compromisso entre todas as autoridades que aqui estão para acionar o governo judicialmente se for o caso inclusive criminalmente como bem disse o deputado Rodrigues no início da sua fala já existe inclusive crimes capitulados no código penal do mau uso do uso indevido do nosso dinheiro eu acredito que é a hora da gente cobrar isso já foi falado demais já tivemos audiências públicas já chamamos secretário de estado e nada resolveu então é a hora de partir para o lado judicial vamos resolver na justiça boa tarde obrigado tenente coronel Norberto Romulo Russo o presidente se informa gente que quando o coronel Márcio dos Santos Cassavara assumiu eu fiz uma visita ele assumiu no mês de março de 2015 o governo iniciou em janeiro e eu fiz uma visita a ele no mês de setembro de 2015 e eu publiquei isso na minha página no facebook ele havia me dito eu comentei com o coronel Piscinini que quando assumiu o coronel ele disse olha deputado quando assumiu tinha 600 milhões aqui no fundo de reserva quando deu setembro quando deu setembro zerou não tinha mais nenhuma reserva porque o governo não repassava nada ele foi gastando 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 não repassava aí passou a ele empenhar uma nota promissória levava o governo pagava empenhava pagava empenhava pagava só que agora tem quatro meses que não repassa então por isso que eu fiz questão aqui de mencionar o nome dele de forma com muita transparência porque me parece aqui que eu já vi outras afirmações que não foi só comigo o capitão o capitão Leopoldo está falando aqui o próprio vereador Mello também o vereador Mello não o vereador Zanola também afirmou ou seja várias pessoas obtiveram essa mesma informação que ele foi absolutamente transparente conosco porque no passado nós já tivemos alguns lá no governo Azeredo que esconderam 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 é ocultava não dava a transparência que os valores não estavam sendo repassados altura mas ele inclusive pagou o preço pela transparência quando ele veio a pouco mostrar a realidade que já não estava aguentando mais que ele estava cobrando não estava aguentando mais mas tinha lá 600 milhões de fundo de reserva quando ele assumiu em março de 2015 passa a palavra o Luz Deputado Coronel Piscinino o senhor tem a palavra boa tarde a todos presidente nós nessa tarde estamos assim muito muito mas muito tristes mesmo por esse governo aliás esse desgoverno que existe em Minas Gerais nós estamos aqui com esse auditório cheio mas Sargento Rodrigues essa audiência ela deveria ser no nosso plenário e o plenário lotado o plenário lotado de policiais militares de bombeiros militares de pensionistas para lutarmos contra esse governo não é possível que nós vamos continuar dessa maneira fazendo com que a nossa família militar cada vez mais se se fica cada vez mais em perigo porque nós não vemos uma luz no fim do túnel os nossos repasses que deveriam estar para a nossa família não estão acontecendo então judicializar é uma forma nós fazemos outra audiência pública e chamar novamente ou convocar esses secretários que deveriam estar aqui conosco para nos informar pelo menos como pessoas educadas nem abanam o rabo para nós então caros amigos nós devemos estar unidos em defesa do nosso instituto em defesa da nossa família para que possamos acabar com essa triste história que está acontecendo nesse desgoverno muito obrigado agradecemos ao deputado estadual coronel Piscinini e passamos a palavra ao ao senhor Walter ao sargento Walter Carvalho de Souza Fagundes presidente da associação central única dos militares estaduais de Minas Gerais acume o senhor tem a palavra sargento Walter boa tarde a todos e a todas gostaria de complementar a mesa na pessoa do presidente deputado sargento Rodrigues e gostaria nesse momento de aproveitar a oportunidade e relembrar as palavras do coronel Zeda em uma determinada reunião de entidade de classe onde ele usou o seguinte termo ele falou pelo IPSM vale uma guerra e nesse momento eu gostaria de aproveitar para lembrar esse momento aqui junto com os deputados que muitas vezes a gente teve assim preocupado com relação aos nossos parlamentares e hoje eu fico feliz hoje é um dia especial porque eu vejo que todos estão do mesmo lado por um objetivo comum trabalhar em defesa de nossa classe de forma a coibir essa ação do governo do Estado que hoje está tirando o bem maior nosso que é o direito à saúde e quando eu falo isso é relembrando a questão de diversas ações que hoje nós temos para fazer valer um direito dos nossos militares recentemente tivemos aí nas redes sociais os militares fazendo vaquinha para pagar um tratamento de saúde de um militar com câncer e que nós tivemos de entrar com a medida cautelar para preservar esse direito dele fazer com que o Estado pagasse esse tratamento do militar e no entanto dois meses depois esse militar faleceu temos agora recente a situação do tenente coronel de polícia que está tendo que pagar um plano de saúde está com câncer está tendo que pagar o tratamento de saúde dele pelo Bradesco ele fez um novo plano de saúde e não está podendo contar com o IPSM temos diversas cidades do interior onde está sendo ameaçado cortar esses convênios do 10º batalhão está saindo um médico para tratar lá em Unaí dos militares uma vez na semana então essas coisas estão acontecendo no dia a dia e é descontado no nosso demonstrativo a questão desses valores no entanto o governador nos repassar recentemente agora nós vimos o vereador Zanola falando sobre questão do promorado que também é um plano que foi feito com a finalidade de amparar o militar na questão de moradia e esse plano foi feito com sobras que havia recentemente no IPSM lá em 1911 quando o grupo de sargentos relembrando aqui criou o IPSM era para parar as expôs dos militares que não tinha direito a questão de previdência gente o que é que a tropa está esperando para lotar essa galeria aqui simplesmente uma ação mais enérgica nossa de todos nós no sentido de sair daqui com algo definido o que que nós iremos fazer realmente ou essa vai ser mais uma audiência pública então ou seja o que é que a tropa quer saber o que é que nós vamos sair daqui definido quais as decisões que nós vamos tomar quais as medidas judiciais e até mesmo por parte do legislativo que eu acho um descaso muito grande quando é convocado um membro do governo para pelo menos defender a situação do governo embora eu veja que ela seja indefensável descontar do militar e não devolver para ele aquilo que é direito dele para garantir a saúde eu acho que isso é um absurdo né e isso é isso que eu não quero nem tratar com relação a forma que a tropa vai fazer referência isso é um roubo e um roubo por quem tem poder dever de preservar aquilo que é de direito de quem o elegeu então não vou nem falar na questão de outra eleição se vai ou não ser reeleito esse governador a situação é emergente e tem que sair daqui uma decisão hoje para que a tropa não nos veja como se fosse um grupo de pessoas reunido para fazer mais uma audiência pública sem nenhuma posição enérgica essa é a palavra da CUME e podem ter certeza que nós faremos frente junto com todos os senhores e se pelo IPSM valam a guerra estaremos à frente nessa guerra muito obrigado a todos agradecemos ao sargento Walter Carvalho de Souza e gostaríamos de esclarecer alguns companheiros até criticam durante postagem da gente o sargento Walter deixou aqui uma indagação qual o resultado de mais uma audiência pública primeiro primeiro resultado a convergência de todos aqui na mesa esse é o primeiro resultado a união de esforço todos foram convidados todas as entidades de classe todas de praças e de oficiais PM e BM ativo e inativo pensionista todos primeiro resultado positivo é esse segundo resultado hoje nós convidamos mas já existe um requerimento aprovado na comissão de autoria do deputado Cabo Júlio que nós aprovamos convocando e até bom porque ele não foi usado nesse momento porque nós demos a oportunidade do governo de mandar aqui o secretário de fazenda que na verdade aqui na assembleia nós chamamos de secretário da fazenda e não de fazenda há uma diferença enorme porque ele preocupa muito com a fazenda dele fazenda de gado e não com a fazenda pública estadual e também a convocação do secretário de planejamento de gestão e do diretor geral que acabou de ser trocado mas no primeiro momento a gente converge na mesma direção e também aproveita oportunamente para que a gente possa falar que publicamente que as nossas entidades de classe tem que enviar esforço todas promovendo ações judiciais que é importante todas todas se puderem promover ações judiciais serão importantes ou seja aí não é uma ação isolada de um ou outro de uma entidade ou outra mas os resultados são muito positivos até porque o subtenente Gonzaga disse aqui que o alvo é quem é o governador do estado e é ele mesmo por quê? porque é ele que tem a caneta porque na hora que a fazenda e a CEPLAG senta com ele ele fala não repassa aqui não tira daqui ou não passa aqui retira dali é ele a caneta e o próprio subtenente Gonzaga do deputado federal disse claramente então a audiência pública ela tem sim resultados muito positivos inclusive já aproveito já convoco a todos ou melhor convido a todas as entidades de classe a comparecerem aqui semana que vem onde o comandante da sexta companhia do primeiro batalhão foram convocados e vão vir já está acertado com o presidente porque aqui nós vamos perguntar com qual autoridade alguém mudou a lei da carga horária com qual autoridade submeter os policiais a uma situação de insalubridade vergonhosa vexatória porque eu quero saber todos nós aqui que temos mandatos o vereador aqui o vereador Melo nós sabemos a dificuldade de aprovar uma lei é o cidadão na sua simplicidade do seu ar condicionado na sua sala simplesmente pega uma caneta e fala assim muda a lei não submete a CCJ fiscalização administração primeiro turno segundo turno não sofre atraso com emenda de outros parlamentares o governo pressionando o lado o presidente não pôr na pauta ou seja nós sabemos o que é ser legislador a dificuldade tanto é que eu só levei 10 anos para aprovar a lei da carga horária só 10 anos só simples uma década e o cidadão mudou na canetada então a audiência pública ela tem muito resultado positivo primeiro resultado positivo aqui foram ter quatro deputados da classe três vereadores da classe aqui e todas as entidades de classe todas praticamente todas todas me parece que o único que não mandou representante aqui foi o o da MT o restante todos estão aqui então esse é um lado muito positivo da audiência pública e o governo saber que nós estamos atentos nós estamos cobrando agora é óbvio que o final da reunião nós vamos aportar aqui além dos requerimentos eu estarei também trazendo aqui outras notícias com relação à temática então é só para esclarecer o quanto uma audiência pública ela tem o poder de pressão agora é óbvio e eu deputado Cabo Júlio conversamos aqui no bastidores o próprio Sininho também falou quantos convites nós mandamos quantos e-mails foram disparados quantos companheiros tomaram conhecimento através do whatsapp de rede social isso aqui era para não ter espaço nenhum porque quem veio aqui veio exercendo o seu direito de cidadão veio exercendo cidadania veio cobrar do governo aquilo que lhe é de direito veio fazendo aquilo que tem de melhor no exercício da democracia que é vir estar presente pessoalmente vir cobrar vir acompanhar porque do whatsapp os caras são leão é leão é onça brava mas na hora de vir onde está o nosso pessoal isso aqui era para estar entupido de policial e bombeio militar e de preferência fardado onde estão os colegas do coronel Machado onde estão os coronéis fardados aqui para defender o IPSM né capitão Leopoldo onde estão eles deveriam estar aqui que eu instituto essa audiência pública que congrega todas as associações de classe tem hora que não basta não basta ter apenas o representante de entidade ou parlamentar é preciso somar esforço é preciso o ombriado para que nós possamos demonstrar a capacidade de nossa força e de nossa resistência perante esse governo ou melhor esse desgoverno então é por isso que é importante a audiência pública para unir para convergir para inclusive discordar também porque às vezes eu falo uma coisa que eu penso diferente esse é o grande trunfo da audiência passa a palavra a senhora Silvana Almeida Schmidt conselheira da União dos Militares de Minas Gerais a UMMG a senhora tem a palavra boa tarde quero cumprimentar o presidente da mesa o deputado Rodrigues e os demais eu antes de ser conselheira eu sou pensionista da polícia militar já há 35 anos esposa de militar que aos 28 anos eu fiquei viúva infelizmente com duas crianças praticamente bebê neném né que hoje graças a Deus são adultos né e já passei como todas as pensionistas que todos sabem já passei por muita situação muito difícil e graças a Deus né com a família com o apoio da família dos amigos né a gente conseguiu eu consegui né criar meus filhos é dar educação dar um princípio de família de de conceito de família né de harmonia de família graças a Deus meus filhos né estudaram fizeram a faculdade como eu sei que tem muitas pensionistas que não que às vezes não teve uma condição né diante da situação que a gente que a gente vem batalhando e vem reivindicando né as melhoras e quando acontece alguma coisa que começa a melhorar aí atrapalha né acontece de governo que toma posição e acontece que a gente fica meio atônito com todas as situações do país né e o que a gente está vivendo na política e a gente tem acontecido sim né essa questão de parcelamento salarial é a maioria das pensionistas não ganham o salário que realmente é de devido né por ter batalhado para os nossos maridos ter chegado onde chegou pelo que eles batalharam e trabalharam muito pela classe né dos militares pela segurança pública né então assim é a gente é a rimo de família a maioria é a rimo de família cria educa ajuda a criar os netos tudo com o salário que a gente ganha e a gente agora a gente está vivendo um momento que esse salário quando a gente recebia no primeiro dia útil era muito importante porque isso aí a gente conseguia fazer as coisas conseguia dar o andamento dentro da organização financeira né porque a gente querendo ou não a gente é mãe a gente é avó né então a gente quer dar o melhor para a família da gente e com esse parcelamento foi muito complicado na vida de todas na vida de todas principalmente né a que realmente luta com toda a família ajuda toda a família né com o salário né que ela ganha além de comprar de ter que pagar pelos remédios né que não são baratos é a pessoa vai envelhecendo realmente a predisposição da vida ela realmente ela tem um o quadro de saúde pior né acontece pela idade por toda situação então assim é tá sendo difícil sim e o mês passado aconteceu que o nosso salário da segunda parcela a gente contava que seria num dia x que o governo tinha colocado né e de repente nós recebemos três dias depois então isso foi muito agravante eu recebi muita ligação das colegas pensionistas reclamando e todas assim apavoradas do governo de a gente não receber de não receber muitas as vezes quando chega a parcela a segunda parcela é o complemento de uma dívida que ela tem entendeu e apesar que a gente está pagando isso a gente tem pago os compromissos todos com juros porque a gente não está conseguindo assumir aquele a dívida que a gente tinha no início do mês que era o primeiro dia útil que a gente tinha era acostumado a pagar as nossas dívidas então e daí que como agora a gente recebe quase no meio do mês a primeira parcela isso aí as dívidas todas chegam atrasadas e a gente paga juros a gente isso aí é como se acarreta toda uma situação que compromete o salário da gente então eu peço a todos vocês aqui presentes que a gente tem que estar unidos sim que a gente tem que estar juntos sim entendeu é uma luta constante porque se realmente o IPSM tiver em falta com os compromissos de saúde que é o que a gente mais almeja fica difícil fica difícil para todos nós independente de ser pensionista ou não todos nós da classe militar todos nós da classe segurança isso para qualquer cidadão brasileiro então está muito difícil está mas se a gente unir e se a gente tiver força e a união de todos a gente não vai chegar numa situação que esse governo que está aqui está nos colocando e a gente deseja que todos se unam se dê a mão entendeu e vão sim estejam presente quando é convocado alguma manifestação alguma coisa que é para reivindicar o nosso bem porque senão qualquer hora a gente vai olhar para trás se a gente cochilar o governo passa rasteira e é pior que a gente não vai ter nem salário nem salário eu agradeço a presença de todos e agradeço a oportunidade de estar aqui para estar colocando em meu nome em nome das pensionistas o que a gente passa e é muito mais sério do que vocês imaginam o que nós pensionistas passamos porque não temos os nossos maridos não temos um apoio às vezes do governo de estar olhando para as pessoas quando chegam na idade quando ela depende do salário mas eu acredito que isso venha modificar e com o apoio de todos nós aqui com a união de todos nós isso tudo vai modificar eu agradeço a todos e obrigado pela presença de todos vocês obrigado Silvana Almeida Schmidt a nossa conselheira da União dos Militares e também pensionista a presença passa a palavra ao tenente ao coronel BM Altamir Penido da Silva vice-presidente da OPM BM o senhor tem a palavra deputado sargento Rodrigues presidente da comissão demais parlamentares que apresentaram o requerimento as entidades aqui representadas eu parabenizo aí pela apresentação do do requerimento principalmente por ser essa casa fiscalizadora das ações do governo das ações do Estado é a união é a força para que a gestão seja adequada a forma correta sinceramente eu acredito a associação através da associação nós acreditamos que essa situação do país só terá uma reversão a partir do momento que houver uma responsabilização daqueles pela gestão ficamos tristes hoje diante da situação acontecida no Rio de Janeiro você tem preso um presidente da Assembleia um fiscal do Tribunal de Contas que deveria estar tomando conta dos gastos do Estado e a gente só percebe uma conivência e acreditamos que a coisa só possa vir a melhorar a partir dessa responsabilização essa quebra dessa imunidade parlamentar que blinda aqueles corruptos aqueles que não deixam com que a coisa aconteça como deveria acontecer ou seja além de não fazer atrapalham aquilo que funciona o IPSM é referência no Brasil o instituto mais antigo do Brasil criado por praças que se reuniram em torno de um propósito da defesa do militar e de seus familiares eu gosto de guardar algumas palavras como é que se pode falar em moral de tropa sem tratar o militar com dignidade como é que vai ter capacidade de trabalho com qualidade com eficiência aquele que sabe que sua família não tem uma assistência devida de saúde educação sair de casa embora preparado para enfrentar situações mais adversas não tem condições psicológicas é cobrado é submetido a pressão para prestar um serviço com qualidade de forma eficiente essa falta ou esse não repasse daquilo que é pago pelo militar ou da obrigação patronal eu estou dizendo obrigação patronal o governo não está fazendo nenhum favor ao militar ao servidor público é uma obrigação e por isso entendemos que também que isso aí é chamado calote em determinados momentos entendemos que essa é uma das formas de quebrar essa força da união dos militares essa tendência de acabar com os militares de extinguir os militares de unificar polícias militares gradativamente isso aí é feito e minando a nossa saúde é uma das formas de reduzir essas nossas forças fico muito feliz de ver aqui hoje aqueles que saíram do seu conforto para virem aqui para estarem presentes e mostrar essa força da nossa classe fico triste também pela ausência pela talvez omissão pelo medo pelo receio daqueles da ativa assim como na palavra do deputado Rodrigues de não estarem aqui também participando na audiência pública de defender em milhares de militares apenas esse número como disse também o coronel Piscinini era para ter milhares de militares aqui essa audiência pública está sendo realizada assim como já foi fora do lado de fora desta casa pela impossibilidade de receber aqui os militares é uma situação muito triste é um medo da retaliação do governo do comando a transferência a movimentação de militares há bem pouco tempo exercemos essa nossa cidadania há muito o que aprender há muito o que aprender para conseguirmos alcançar com eficiência de forma eficaz os nossos objetivos antes 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 de sermos militares nós somos cidadãos nós temos famílias nós temos filhos nós não temos privilégios nós temos prerrogativas e direitos alcançados legalmente em razão do exercício da nossa profissão então ninguém está nos fazendo favor então as entidades as associações através da representatividade de parlamentares temos sim que exercer pressão sempre nos governantes a juizarmos ações para que sejam dados sejam mantidos os nossos direitos as nossas prerrogativas em Minas Gerais assim na condição de assessor parlamentar da associação dos oficiais nas idas a Brasília e em conversa com militares de outros estados nós somos referência Minas é uma ilha e nós não podemos perder esse direito Minas é o único estado que tem colégio de tiradentes que tem hospital militar centro odontológico e outros estados aguardam as nossas o nosso comportamento os resultados por nós alcançados porque nós somos referências nós estamos sendo observados então as entidades tem sim que participar através da convocação da Assembleia Legislativa através dos parlamentares para fazer valer a nossa voz nas palavras do subtenente Gonzaga o que ele disse a evolução das nossas conquistas é repetitivo mas nós não podemos deixar isso perder no tempo é sempre válida essa retrospectiva essa retrospectiva para que nosso pessoal valorize aquilo que foi feito não podemos ficar deitados em berço esplêndido na própria canção da polícia de Minas diz o seguinte rememoremos os nossos antepassados lembrar dos subtenentes e sargentos que tiveram essa conquista há 113 anos atrás é o que eu tenho a dizer obrigado agradecemos ao coronel BM Altamir Penido e passamos a palavra neste momento ao senhor Berling Cantelmo assessor institucional da APNM o senhor tem a palavra excelentíssimo senhor presidente dessa comissão pessoa na qual cumprimento todas as autoridades que acompanham a mesa apresados companheiros policiais bombeiros militares e cidadãos boa tarde ano passado meados de agosto nós discutimos o mesmo tema nessa casa mas propriamente dito aqui nessa comissão e aqui nós contamos com a presença do coronel Cassavari à época diretor do IPSM faço aqui uma digressão porque na minha fala naquela ocasião demonstrei que a questão não parte somente da gestão dentro do contexto evolutivo o erro se encontra lá atrás em 1990 e por que? a edição da lei 10.366 traz para nós um precedente de um equívoco legislativo isso é o artigo 38 onde diz que em seu inciso primeiro a composição do IPSM será feita através de uma diretoria de um colegiado em seu parágrafo único nós transferimos nessa propositura legislativa a autonomia para a escolha desses cargos de diretoria de gestão ao governador do estado ao poder executivo e aqui não vou pregar a política de segregação e que me perdoem aqui os amigos oficiais coronel Machado capitão Leopoldo e todos que acompanham a mesa mas é extremamente difícil cobrar de um gestor principalmente coronel que ele tenha coragem de cobrar do governo omissão de repasse e muitos aqui podem achar engraçado esse aspecto da fala mas na minha opinião e não só da minha mas de diversos colegas praças o diretor do IPSM tinha que ser um subtenente sabe por que? não desmerecendo a função de subtenente que é uma das mais bonitas da polícia militar se não for aquela mais importante porque é um cidadão que está ali que já cumpriu toda a sua jornada de trabalho com galhardia e não tem que dar satisfação nenhuma para governador para ser promovido então senhores ressaltando essa falha genérica de outrora hoje o caminho natural a ser seguido principalmente pelas entidades de classe é cobrar primeiramente do diretor do IPSM e não estou aqui pessoalizando o discurso não tenho nada contra o coronel Caçavara nem tão pouco contra o coronel Vinícius muito antes pelo contrário meu amigo pessoal mas que enquanto gestor detém a capacidade a legitimidade de cobrar efetivamente do governo do estado a sua missão dentro do contexto de responsabilização de obrigações porque a contribuição patronal para quem não sabe é uma obrigação de trato sucessivo ela tem que ser cumprida de tempos em tempos periodicamente e no nosso caso mensalmente e se tratando de descumprimento dessa obrigação de trato sucessivo nada mais justo quem não está recebendo diga-se de passagem o diretor do IPSM cobrar de quem deve cobrar do devedor essa é a prática comum o credor cobra do devedor e assim sucessivamente e trago aqui para os senhores todos aqueles que quiserem consultar nosso departamento jurídico da associação dos prazos interior de minas temos aqui N posicionamentos do tribunal de justiça do estado de minas gerais legitimando autarquias a propor ações contra o estado de minas gerais pasmem os senhores isso agente Rodrigues se não me falha a memória o senhor também vai lembrar disso que eu lembro eu tenho um vídeo aqui o senhor aplaudindo eu estava ali naquele microfone e me atentei para isso o IPSM tem legitimidade ativa para propor também ações contra o estado de minas gerais para que ele seja obrigado a cumprir com a sua obrigação patronal então não existe outro caminho a não ser o proposto naturalmente de que as entidades de classe dentro da perspectiva de empoderamento legal de legitimidade cobrem do diretor do instituto de previdência dos servidores militares do IPSM a sua omissão e que por conseguinte este cobre do governo do estado e não precisa ir muito longe em meados de 2010 se não me engano o atual secretário de estado de planejamento de gestão ocupou o mesmo cargo na prefeitura de Belo Horizonte e a mesma medida foi tomada nos idos da BEPREM para quem não sabe a beneficência da prefeitura municipal funciona basicamente como o IPSM funciona discutiu-se também a ausência de repasse de determinadas contribuições sejam elas patronais sejam elas para consubstanciar o pagamento da assistência à saúde não sei se é esse o objetivo da atual gestão não sei se é esse o atual objetivo do secretário de planejamento de gestão mas cabe o alerta para que nos prostremos atentos e alertas a essa questão óbvio que todo mundo aqui falou de judicialização todo mundo aqui falou de pressão judicial pressão política mas não existe caminho mais natural tecnicamente falando do que primeiramente usar da legitimidade das entidades de classe assemelhadas ao sindicato e cobrar do diretor e pobre coitado do coronel Vinicius vai assumir agora às quatro e trinta apesar de já ter assumido de fato de direito na verdade está assumindo agora de fato passagem de comando lá no no clubes sociais já assume a responsabilidade com o que? sabendo que pode figurar amanhã no polo passivo de um alívio contra ele e que me perdoe meu amigo coronel Vinicius e nós enquanto representantes de classe enquanto precursores do bom direito representativo da classe não vamos ter adversário e cobrá-lo porque mesmo assumindo hoje mesmo assumindo amanhã isso não é novidade para ninguém que já vem ocorrendo há diversos anos e há diversas gestões e mais uma vez se nós não nos empoderarmos no sentido de efetivamente cobrar de quem tem que ser cobrado não faz sentido vir aqui discutir apesar de entender o que? que nós temos legitimidade de fazer mais pressão política do que jurídica não que a jurídica não cause o efeito impactante causa sim mas a pressão política a pressão do grito a pressão do abafo talvez seja bem melhor e bem mais eficaz do que a jurídica então faço aqui o chamamento mais uma vez assim como fiz em agosto do ano passado concito as entidades de classe que tenham pleno acordo plena convicção convergência entre todas para cobrarmos doravante do próximo diretor do Instituto de Previdência de Servidores Militares e para além e agora concito aqui aos deputados da base principalmente companheiro deputado Cabo Júlio que construa a ponte de interlocução e a convergência e tem certeza que tem capacidade para fazer isso para que a gente tenha condições de incultir na cabeça do governador que a gente precisa rever mais do que nunca essa lei 10.366 porque a cada dia que passa e mais uma vez não estou aqui tirando a autonomia da gestão do oficial as praças policiais e bobeiros militares que são o chão da fábrica que são a maioria da pirâmide vem perdendo seu espaço e aconteceu isso no descavinado da justiça militar que quem aqui não sabe antigamente o conselho de sentença do justiça militar era composto por praças e hoje já não existe mais um sequer um praça que compõe o conselho de sentença e assim também no IPSM no conselho de administração até que nós temos alguns que são lá componentes igual Gonzaga foi o deputado federal Gonzaga manifestou que foi outra hora mas hoje cargo de diretoria do IPSM não tem sequer um praça então nós precisamos de democratizar essas escolhas nós precisamos de abrir obviamente o espaço para nós chão de fábrica que agora eu vou me despir da condição de advogado e falar enquanto cabo da reserva não remunerada porque pessoal não existe pirâmide que funcione ao contrário se você colocar a pirâmide ao contrário o que vai acontecer com ela? vai cair nós somos o chão da fábrica nós somos a maioria então se o governador entende que nós não temos voz ativa para isso é porque efetivamente ele não merece ter uma base de pirâmide consolidada conforme nós temos então mais do que nunca nós precisamos construir deputado Cabo Júlio convergência com o governador e principalmente sargento Rodrigues rever a lei 10.366 no que diz respeito ao empoderamento das praças de polícia e de bombeiro também porque nós temos autonomia e nós temos direito de escolher quais serão os nossos futuros o nosso futuro principalmente no conceito de gestão do IPSM não vou delongar agradeço o espaço mais uma vez a APNM associação dos prazos interior de Minas se coloca à disposição das demais entidades de classe de quem quer que seja para compor qualquer lead contra quem quer que seja seja diretor do IPSM seja contra o governo do estado seja contra o secretário de planejamento de gestão ou de fazenda quem quer que seja uma boa tarde a todos muito obrigado agradecemos ao senhor Berlink Cantelmo presidente você convida o cabo PM Alberto Dias Valério presidente da associação dos profissionais de segurança pública do sul de Minas a Procep ocupar aquele microfone ali ou caso queira também aqui a mesa também a gente dá um jeito aqui é bom você trazer aí Valério as experiências como é que você está vivendo lá em Varginha no sul de Minas os demais municípios principalmente a questão dos convênios as pessoas que estão te procurando dos seus associados seria bom você trazer esse relato boa tarde a todos perfeitamente basicamente vocês aqui na capital vocês tem assim um aparato muito forte vocês tem o hospital militar tem o hospital Veracruz tem o hospital não sei o que tem o doutor não sei o que Varginha é uma cidade de 150 mil habitantes mas nós nós temos também uma situação de pressão lá que é concorrente do IPSM uma grande cooperativa médica então se nós não tivermos uma previdência forte um IPSM forte para concorrer com com essa cooperativa nós vamos estar fadados a estar deslocando para cá 350 quilômetros para ir 350 para votar isso nós lá do sul de Minas falou-se aqui que nós temos é lá uma gama muito alta de médicos temos sim temos bons hospitais mas que adianta ter bons médicos bons hospitais se não tiver o pagamento de que vai adiantar nós estamos tendo corte lá a Varginha é uma cidade com 150 mil habitantes nós não temos um urologista conveniado e aí por que ele não quer conveniar porque não recebe dois, três meses sem repasse essa cooperativa forte ela faz o pagamento ali todo mês você vai lá faz a consulta lá você tem você recebe ninguém trabalha de graça não eu sou presidente de associação lá estou na função de presidente de associação lá da Procep nós temos igual o governador Valadares tem que foi citado aqui nós temos uma um paralelo lá um plano paralelo com essa cooperativa e está aumentando agora por que que nós militares temos que pagar dois planos por que eu já vim aqui há dois anos atrás é falar a respeito das despesas de IPSM de corte de IPSM a respeito de uma prótese eu tenho prótese nas duas pernas tem nesse braço aqui aqui tem quatro anos está esperando confere sabe da nossa luta eu não estou aqui pedindo prótese não viu estou pedindo prótese não para mim não tá a gente está a gente está precisando assim de melhoria sim de pagamento justo de pagamento verdadeiro de repasse para nós lá do interior gente é difícil deslocar para cá para ser atendido aqui vocês tem grandes especialistas lá nós temos mais ou menos e bons mas quando o trem aperta nós temos que vir para cá agora se lá nós não estamos tendo suporte quando a gente começar a parar lá na porta do hospital militar lá para fazer fila para não deixar entrar para não deixar atender vocês não vem reclamar não viu porque nós lá no interior nós não temos suporte não tá bom infelizmente é assim que vai acontecer a situação do interior ela é 20 vezes pior que a de vocês aqui vocês estão na zona de conforto então nós precisamos de vocês também para ajudar nós lá do interior para a gente não estar incomodando vocês aqui é complicado mas tem que ser falado quatro meses gente ninguém fica quatro meses sem receber não uma situação que já deve estar ocorrendo não sei se está ocorrendo aqui também com relação a alguns medicamentos que não estão sendo lançados mais na planilha do IPSM de gasto do IPSM não sei se já está acontecendo aqui mas nós já estamos tendo comentários lá que isso já vem ocorrendo o policial vai comprar o remédio lá na farmácia e não está lá mais na na conta lá da do IPSM o remédio está fora da tabela seja um remédio novo seja um remédio mais antigo um remédio de alto custo como é que nós vamos ficar nós precisamos do remédio nós não podemos ficar sem esse aporte então vem aqui pedir sim igual foi solicitado a todos aqui para o pessoal mobilizar e eu concordo tem que mobilizar todo mundo não é uma meia dúzia de gato pingado não o pessoal está ativo pelo amor de Deus nós estamos lutando por vocês aqui acorda gente toda vez é isso é só reformado que vem aqui me ajuda aí honra safada que vocês estão usando vem cá defender o direito de vocês também não fica sentado na zona de conforto no whatsapp não eu chego lá no batalhão lá agora na minha associação lá agora aí vem 200 300 perguntar como é que foi a reunião lá foi boa foi boa dá vontade de falar que foi mas não é não está aqui para participar não está aqui para ajudar acorda gente acorda desculpa o desabafo bom desabafo Valério muito bom Cabo Valério presidente da Procep situado no sul de Minas é bom que eles saibam Valério que quando você sai lá do interior para vir aqui e e dá um tem gente aqui na capital está de folga e não vem está de férias e não vem é brincadeira a gente vê aqui vários companheiros como se não afetasse o conjunto afeta todos nós todos não tem ninguém diferente afeta ativo inativo pensionista então não tem desculpa do seu desabafo não o seu desabafo é um desabafo que congrega a todos nós aqui da mesa que está aí na plateia pode ficar tranquilo que a sua fala é muito pertinente está aqui pelo menos que eu estou vendo aqui da reserva nós temos aqui o coronel Machado o coronel Matuzaio o Matuzaio reformou do bombeiro está aqui presente está aqui o coronel Machado né e coronel Aurélio coronel Aurélio desculpa Aurélio não te vi no fundo não é é a idade também que vai ficar mais estante coronel Ramos também é o Ramos é o Ramos da minha turma é ele mesmo da minha turma de soldado está aqui o coronel Ramos agradecemos aí pela presença porque exercer cidadania é isso tem que participar gente então o seu desabafo viu Valério é um desabafo de todos nós porque nós estamos mobilizando chama estamos daqui a pouco nós vamos marcar a audiência pública o requerimento está assinado por mim o deputado Cabo Júlio e o coronel Pucinino no mês de dezembro nós vamos marcar a última audiência pública para tratar da questão salarial o requerimento está aprovado já tem dois meses que o requerimento está aprovado nós vamos escolher a melhor data e vamos ver viu Valério se o pessoal vai ficar de novo aí né ou seja de longe como é que foi e aí você esteve lá como é que é mas não sai do conforto não sai do computador do whatsapp as nossas mulheres viram a dificuldade que é as esposas né que também uma uma esposa representando as esposas sabe da dificuldade que é a mobilização elas se tiram na pele na hora do do whatsapp vamos vamos todo mundo na hora que você chega no lugar onde está aí as pessoas não chegam até aqui parabéns pelo seu desabafo pode ter certeza que o seu desabafo Valério é o desabafo de todos nós que estamos aqui todos sem exceção de nenhum eu posso afirmar isso tranquilamente o pessoal tem que vir participar passar a palavra ao coronel Machado né já que nós encerramos aqui a participação da mesa depois está escrito aqui também o Paolo Tristão Cabo PM cadê o Cabo PM Paulo Tristão está aí? Paulo desculpa Paulo é tá o aqui fez quase um O e eu fui enganado mas nós precisamos de participação é assim gente o exercício cidadania direito de petição se você não puder vir aqui falar o que você vai fazer então a palavra o coronel Machado coronel da reserva também está sentindo os efeitos aí sentiu no início e acabou de sentir o senhor tem a palavra boa tarde senhores boa tarde deputado sargento Rodrigues eu sou pelo qual eu cumprimento todos os demais integrantes da mesa senhores parlamentares senhores presidentes associações primeiramente eu gostaria de dizer o seguinte eu acredito presidente que talvez o nosso governador está sem informações eu acredito que ele não chegou a notícia da situação do IPSM para ele só pode ser porque essa questão como já foi dito aqui anteriormente vem se arrastando ao longo desse governo o próprio Cassavari então diretor-geral do IPSM externou isso para várias pessoas e não sei o que está acontecendo o meu temor é que talvez não esteja chegando nele como falaram que ocorreu na década de 90 que nós e os senhores lideraram aquele movimento de 97 quem viveu no comando de tropa com nossos policiais militares nossos irmãos de farda que ficam lá na ponta da linha como eu vivi por muitos anos e sobretudo na década de 90 sabíamos da dificuldade que todos nós estávamos passando inclusive a questão do IPSM e o governo não tomou conhecimento essa é a alegação política obviamente nesse tempo de internet de tudo lógico que ele tem conhecimento fica fazendo de boa então a minha fala que é muito breve eu gostaria de parabenizar fiquei muito surpreso ao chegar aqui hoje já iniciada a audiência e ver todos os nossos representantes eleitos e representantes de associações reunidos com o único objetivo defender a família PM e BM nosso objetivo é defender a família PM e BM isso tem que ficar bem claro quando se criou esse PSM que foi uma das melhores coisas que se fez para nós militares estaduais olha bem foi para a defesa da família falou a senhora pensionista as esposas os parentes de militares dependentes de policiais militares de bombeiros militares e nós chegamos aqui hoje para o gato surpresa a picuinha que foi falada pelo nosso presidente Cabo Coelho muito bem destacado por ele acaba e tem que acabar mesmo aqui somos todos bombeiros PM somos todos família da polícia militar ou do corpo de bombeiros militares então nós temos que ter mesmo essa defesa e firme só assim se ouve governo só ouve se a ação for firme contra o dente política e jurídica como foi destacado aqui e eu defendo conversando agora há pouco com o capitão Leopoldo nós defendemos o deputado presidente da comissão meu amigo pode se dizer nós lá botamos o quarto primeiro turno muito tempo enfrentamos bandidos junto então eu tenho o maior prazer sempre dirigir a palavra a vossa excelência mas olha bem eu conversando com o capitão Leopoldo a recíproca é verdadeira com o Daniel Machado obrigado olha bem eu conversando com o capitão Leopoldo nós vamos sugerir aos senhores que subscrevam todas as associações todos os parlamentares nossos a ação judicial vocês promovem a ação judicial subscrita por todos os representantes todos os representantes nossos todos sem exceção aquela associação que não pôde comparecer obviamente deve ter tido algum motivo mas que ela também seja convidada a subscrever as questões internas pessoais saiu outra conversa mas agora nós estamos na luta e na defesa do IPSM e convido a todos os policiais militares da ativa e da reserva a comparecerem sim sempre nas suas audiências que tem por objetivo defender as nossas conquistas e os nossos direitos jamais jamais poderemos perder as conquistas e os direitos conseguidos com dura 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 perda dura morte foi do nosso Cabo Valério que eu tive a honra de ser o chefe de curso dele e trabalhar com ele na primeira companhia rotada então senhores não podemos abrir mão e não podemos postergar as decisões já perdemos no parcelamento reagimos muito muito pouco e agora vamos perder o IPSM jamais inaceitável e fica o recado eu não vou aceitar e acredito que maioria de nós ou totalidade de nós vamos aceitar qualquer perda do nosso instituto vamos parar com isso tá ok e por último a última palavra é o seguinte eu acredito tá deputado senhor Rodrigo que os militares da ativa não estão aqui presentes eu não os culpo porque obviamente se estiver quem estiver aqui fardado a da ativa talvez seria perseguido talvez seria transferido então nós compreendemos a situação porque eu vim ser isso eu estava aqui em Belo Horizonte fui transferido 500 quilômetros de distância depois de 28 anos de serviço prestado à população mineira mas em qual governo? no governo atual nesse governo então a reação ela vem e pontual nós estamos combatendo aí através da equipe do cabo é bom que o senhor falou isso aí coronel Machado coronel de polícia da ativa foi transferido perseguido por ex-governo e está trazendo aqui a pouco coronel né imagina se fosse soldado desculpa e vou mais longe não foi uma vez também não foram duas vezes transferido para a porta de caudas e depois o então comandante geral que hoje se dá um de bonzinho aproximando de tropa fazendo fazendo palestras tentando nos enganar não engana a mim não que eu conheço desde 88 certo olha bem ele me retirou do tribunal de justiça como estava lá como assessor certo e eu tenho testemunha disso então não adianta falar que eu não tenho que eu tenho está comandante para mim o senhor também não é comandante nunca foi nunca será não merece o respeito de comandante geral da polícia militar que é um carro que honra e dignifica todo oficial todo oficial que entra na polícia lá na academia de polícia militar quer chegar ao posto de coronel e quer chegar ao posto de comandante geral da polícia militar ou do corpo bombeiro militar se assim me permitam falar olha bem transferido por perseguição política não foi por incompetência não que eu acredito que todos os senhores pelo menos a maioria aqui presente conhecem a minha ficha funcional e o meu trabalho lá na ponta da linha e na parte da assessoria também com a última honra de trabalhar com vários setores então senhores eu gostaria de ficar um alerta de registrar o meu alerta primeiro pedir que a união de todos aqui das associações de todos os representantes permaneçam pelo menos com esse foco da questão salarial de nós retomarmos o quinto dia útil foi uma conquista muito dura e manter o nosso IPSM em condições de dar tratamento digno a todos os senhores todas as senhoras e nossos dependentes porque eu passei por isso enquanto comandante lá em posto de caldo militares me procurando tendo dificuldade de atendimento nas cidades menores aquelas pequenas cidades onde não há a questão do convênio depende da questão jurídica e da formação ter uma estrutura jurídica então a empresa o médico pequenininho atende pouco militares vai montar uma empresa para atender 5, 10, 15 militares que moram na cidade então fica difícil então passei por isso e alguns militares me procuraram precisamente três querendo a renovação da prótese e toda a gestão a gente não conseguia então fica aqui meu agradecimento deputado pela oportunidade via público e falar com todos os senhores e convidar todos policiais militares todos policiais militares e bombeiros militares que defendam as nossas conquistas defendam porque nós já sabemos e já passamos por dificuldade um grande abraço uma boa tarde a todos obrigado coronel Machado tivemos a honra de ombriarmos juntos coronel Machado aspirando a turma de 89 se minha memória não está aqui falhando e fez estágio com a minha equipe lá no batalhão Rotam a gente conhece a trajetória do senhor sabe da seriedade da honradez e sabe assim acima de tudo da sua capacidade operacional e administrativa e nós conhecemos de perto as perseguições do coronel Machado inclusive quando a saída dele do tribunal de justiça quando ele era assessor militar do tribunal de justiça eu acompanhei nos bastidores e sei que realmente houve a mão do então do então que dizia ser comandante geral o campeão das diárias ele não gosta ele tem ódio mortal de mim porque eu denunciei o recebimento de 115 mil reais de diária em dois anos do então coronel Marco Antônio Badaló Bianchini que agora se diz candidato que é aproximando a tropa e faz reuniões ali constantemente aqui dentro do Daimon viu constantemente ele reúne um grupo de pessoas ali e duro é você ainda ver viu Sônia praça lá do lado dele viu é duro duro não mas eu estou falando dentro dos quartéis o comando tem marcado chamada chamada é isso mesmo Lavras Poço de Caldas lá em Uberlândia estão marcando chamada para o coronel Bianchini Poço Alegre a de Poço de Caldas eu peguei porque eu consegui as escalas e oficiei o procurador federal doutor Patrick Salgado que é o procurador é procurador federal e eu mesmo fiz a denúncia e agora aproximando de tropa pedindo voto o pior lá no dia que nós flagramos ele lá na o Cabo Coelho sabe disso aqui dentro do Daimon tinha praça ao lado dele é duro você ver praça ao lado de um cara que primeiro foi o comandante que entrou para a história não só pelas perseguições que também não foi só o coronel Machado tem outros dois coronéis nativa que são perseguidos até hoje e nós sabemos o nome deles e tirou o Major Fiai lá de Uberlândia de casado com a sargenta transferiu mandou ele lá pra Teoflotone perseguiu em nome desse governo em nome do governo viu é bom deixar claro quando eu fiz o informativo falando cuidado com o alinhamento ideológico partidário viu Matosail coisa que eu nunca vi em outro comandante geral da polícia militar como era o do coronel Bianchini e é o atual né alinhamento ideológico partidário do comandante geral da polícia militar a serviço do governo aí perseguindo de soldado a coronel essa que é a realidade que nós temos aí queria registrar aqui agradecer o exemplo de cidadania o filho do sargento Mendes né Wilson Cláudio de Oliveira Mendes Júnior de seis anos tá ali não usava nem falar que é filho do Mendes não porque xerox viu Mendes parabéns por trazer seu filho pra aprender a exercer cedo a cidadania é isso que nós precisamos e é esse exercício começa desde cedo não começa tarde não né nós é que descobrimos tarde né nós é que descobrimos muita tarde e tivemos que descobrir a força que diga 97 com a palavra o senhor cabo PM Paulo Tristão o senhor tem a palavra olá meus companheiros olá a todos não sei se vocês estão me ouvindo muito bem eu sou cabo PM da ativa lá de hoje fora eu não tenho medo do artigo 166 eu não tenho medo porque eu acredito que nós vivemos numa democracia e como cidadão estou aqui representando os meus direitos e os direitos de todos os companheiros aqui presentes é um orgulho eu sou a primeira vez que eu venho na Assembleia Legislativa é a primeira vez que eu de repente eu chego assim vamos lá na Assembleia Legislativa vamos visitar meus heróis os senhores são os meus heróis os senhores são aqueles que me conduziram até aqui hoje porque os senhores mostraram há décadas que de repente assim nós podemos arregaçar as mangas e entrar na política nós podemos hoje nós podemos participar da vida política nós não somos servos eu quero lembrar todos uma uma promessa que fazíamos quando entramos na polícia estamos aqui para servir e servir com o mesmo sacrifício da própria vida que saia da carreira então a gente aqui está sacrificando muito mais eu gostaria de começar essa minha fala com uma parábola é uma parábola judaica uma parábola das colheres não sei se muitos talvez não tenham conhecimento essa parábola ela se faz muito o momento atual que vivíamos atualmente ela vai traduzir bem vocês vão ver existia uma grande sopa ela foi distribuída tanto no inferno quanto no céu e essa sopa ela tem ela foi servida com colheres muito longas tanto para o inferno quanto para o céu notou-se que no inferno havia prantos e muita fome e as pessoas elas não conseguiam pegar a sopa porque era muito longa o cabo e no céu havia alegria e saciedade e as pessoas estavam felizes as pessoas estavam realizadas mas por quê? porque a mesma sopa a mesma colher e por que lá no inferno estava tendo pranto e fome? é porque no céu caros amigos é no céu a sopa estava sendo servida uns aos outros nós estamos ali apresentando nós estamos servindo a sopa ao nosso próximo e eu acho que é esse momento atual que a gente está vivendo a gente está vivendo um inferno a gente está vivendo aquele momento que nós estamos pensando no próprio umbigo a gente está pensando nos nossos direitos a gente está pensando nas nossas perdas nos nossos ganhos mas a gente eu quero até aumentar o diálogo aqui a gente tem que ver um diálogo maior uma visão mais macro a gente tem que ver uma visão mais e a professorinha que está lá no sul de Minas no norte de Minas passando um aperto com dois mil reais que nem recebe e o médico que está com um saco plástico atendendo um cidadão esfaqueado e não tem uma insulina não tem uma penicilina não tem não tem soro no hospital então o momento infernal que vivemos atualmente é esse a gente não tem condição a gente a gente está num momento democrático infelizmente 32 anos de uma democracia esquerdista que a gente vive e é um momento assim que precisávamos passar por isso precisávamos para mostrar o inferno que chegamos até agora eu fico muito feliz por ver todas as lutas que os senhores estão fazendo pela nossa classe fico demais emocionado ao ver os vídeos dos senhores no whatsapp na internet eu vibro vibro porque poxa são nossos comandantes os senhores são aqueles que estão nos representando então eu quero só aumentar esse diálogo quero mostrar a toda a população que o momento é esse estamos aí há 320 dias das eleições é um momento crucial para a democracia mineira nós como dizem nossos companheiros nós somos exemplos para os outros estados nós somos os filhos de minas erguendo a voz anos lutando anos lutando aí ó bravamente sozinho eu vejo um vídeo dos senhores aí em 97 eu vibro eu li as histórias dos senhores e é emocionante depois de aí 20 anos eu entrei na polícia só há 11 e está aí com meus heróis entendeu eu gostaria de terminar essa fala com é um agradecimento porque é a primeira vez que eu venho na assembleia legislativa e pela primeira vez eu fui recebido de braços abertos fui recebido com muito carinho fui recebido com toda essa plateia linda e eu falei assim poxa eu gostaria de falar não que isso você é um cidadão lá de juiz de fora no interior de minas e assim vocês abriram a oportunidade fico feliz mesmo e muito obrigado a essa mesa linda e todos os companheiros da ativa inativa e todos os servidores públicos porque nós somos muito fortes somos um elefante amarrado na alface e quando a gente descobrir a nossa força nós vamos mover montanhas em minas gerais senhores muito obrigado obrigado cabo paulo tristão juiz de fora nós já descobrimos paulo nós só adormecemos novamente nós já descobrimos descobrimos em 97 descobrimos em 2004 descobrimos a hora de ir às urnas mas uma parcela adormeceu de novo é preciso acordar novamente essa parcela a presidência passa a palavra ao deputado cabo julho bem boa tarde a todos eu vou procurar ser prático e objetivo para não ser repetitivo a gente tem aqui quatro propostas propostas do coronel machado uma proposta da comissão uma proposta do subtenente gonzaga e uma proposta do vereador zanó bem eu acho que a gente sai daqui com algumas coisas a primeira coisa é mostrar que a questão do IPSM é um problema de todo mundo e eu coronel machado eu acho que o cara da ativa tem que vir sim sabe por quê porque eles perseguem um dois três cinco mas não persegue duzentos quinhentos mil e é um problema que afeta o militar mais novo que está entrando essa meninada aí como afeta o mais velho e eu acho que afeta mais o mais novo do que o mais velho porque se continuar como está quando o mais novo ficar velho não vai ter dinheiro para pagar ele não então eu acho que tem que vir porque eles perseguem dez mas não consegue perseguir mil então só uma pequena discordância nessa fala aí eu acho que nós já está claro o coronel Piscinini Rodrigo Júlio nós pode ser que tenhamos isso é natural que tem divergências políticas e é natural que isso aconteça numa democracia mas quando o assunto é IPSM aí não tem conversa o requerimento desta comissão é dos deputados o requerimento o requerimento de convocação do secretário é meu mas colocado em votação pelo deputado Sargento Rodrigues que é o presidente ou seja todos nós um discurso único eu acho que nós temos alguns problemas e aí eu vou tentar pontuar primeiro a ideia do coronel Machado de uma ação judicial subscrita por todas as entidades da capital e do interior e de todos os deputados eu acho que é uma boa proposta porque ninguém consegue escorregar ou todo mundo ou ninguém coloca as divergências de lados de duas associações de oficiais três de praça ou de quem for de deputado todo mundo assina junto ou seja todo mundo no mesmo bar eu acho que é boa essa proposta tem que tentar construir com todos os jurídicos um texto para isso está certo eu acho que aí o desafio é construir o jurídico das entidades parlamentares e aí todo mundo assina da entidade menor que tem 50 até a maior e todos os deputados eu acho que é a primeira proposta que a gente sai daqui é boa a segunda coisa é a proposta da comissão dia 5 de dezembro eu e o Rodrigo já definimos aqui a data dia 5 de dezembro porque é nesta nesta audiência o secretário foi convidado e teve oportunidade de vir no dia 5 ele está convocado e aí a gente já viu com todo o respeito alguns militares comandantes estão sendo obrigados a vir se o secretário não vier a gente faz um montão de requerimentos a gente sabe que 2, 3 deputados não deixam essa casa funcionar então o secretário tem que vir e aí o ideal é que ele venha com um montão de gente aqui para ele sentir a pressão e aí nosso trabalho enquanto todas as entidades parlamentares é cada um trazer o seu grupo todo mundo tem um grupo trazer o seu grupo com a presença do secretário aqui convocado a terceira a terceira proposta é a do Gonzaga e aí uma proposta que num contexto eu não sei até como é que ela pode ser construída talvez se todos entrarem e aí o coronel Machado eu acho que a união de todos não é só para a ação judicial não é também para provocar uma proposta para aquilo que o Gonzaga propôs o que o Gonzaga propôs discutir um projeto de lei complementar para definir o que é saúde e aí uma coisa mais técnica o que é previdência a contribuição patronal olha ela era 20 que é ou para 16 mas agora nem isso paga porque diz o seguinte como é que funciona na prática quanto é que está faltando para fechar a conta aí ah 50 milhões então toma aí e o restante do 16% ah vai deixando na conta é assim que está funcionando há 20 anos em todos os governos regime de caixa eu acho que a gente tem que definir responsabilidade penal e cível num projeto desse de quem não repassar é um problema para todos os governantes que vão passar aí eu quero ver quem vai ter coragem de sentar na cadeira do IPSM e falar opa tudo bem eu até topo sentar mas se não repassar é o meu que vai ficar na reta então a gente tem que colocar isso temos um outro problema porque que muitas vezes também o colega o colega não tem um atendimento interior porque o médico fala assim ah peraí uma consulta na tabela do IPSM é 30 conto 40 conto eu não vou atender convênio nenhum não eu vou atender a particular que é 200 conto 300 conto então às vezes o médico fica 10 atendimentos por dia para ganhar 400 reais ele ganha numa em uma em um atendimento privado quem tem eu já ouviço de médico então eu acho que a gente tem que discutir também a tabela para ela se tornar atrativa porque a crise que está não está todo mundo com dinheiro para ir para para o particular não é transformar a nossa tabela dinheiro parece que tem porque não está repassando nem os 16% essa é uma discussão que a gente tem que fazer e por último a fala do vereador Zanola bem nós tomamos um calote pegaram eu vou tentar entender aqui o vereador de uma forma mais clara aquilo que o senhor colocou o governo devia um bilhão um bilhão e meio falou tá bom eu vou devolver esse dinheiro de vocês num presente para vocês num programa habitacional só que no programa habitacional eles nos devolvem o nosso dinheiro e nós pagamos em parcelas para ele de volta o nosso dinheiro então não nos devolveu nada não nos devolve e eu tenho que pagar de volta e esse dinheiro não vai nem para o caixa do IPSM esse dinheiro vai para o caixa do Estado então eles estão nos emprestando o nosso próprio dinheiro e dizendo que nos pagaram então eu acho que nessa proposta nós temos que discutir que esse dinheiro que o senhor falou aqui vá para o caixa do IPSM que esse dinheiro atualizado hoje dá quase 2 bilhões de reais não precisaríamos pagar ficar pedindo favor às vezes para um colega ter uma prótese de 10, 20 mil reais o dinheiro é nosso então nos fizeram isso fizeram uma propaganda enorme no programa habitacional onde nos emprestam o nosso próprio dinheiro pego o meu dinheiro me empresta e eu devolvo então isso não é pagadido eu acho que temos que talvez naquele momento fosse o possível mas temos que construir isso e por último aqui essa do Gonzaga que é a construção desse eu acho que essas quatro coisas podem sair daqui porque a gente vai na audiência pública vai, briga e sai o que? eu acho que sair são essas quatro propostas a proposta da comissão no dia 5 a proposta do Coronel Machado a proposta do Zanola e a proposta do Gonzaga enfim é isso vamos estar todo mundo aqui para assinar ou para fazer eu acho que essa lutar mas fica para mim somente uma tristeza que é a tristeza que nós temos hoje e aí eu não sei quem falou se foi o Rodrigues ou foi o Bahia ou quem falou da nossa turma às vezes muito acomodada nós estamos com muitos heróis no WhatsApp muitos heróis o Valério falou desculpa muitos heróis do WhatsApp muitos heróis do Facebook vamos no Facebook no WhatsApp o cara mata xinga faz coloca textinho copia e cola mas éramos para estar aqui com sei lá quantas pessoas porque o IPSM é um problema de todo mundo e é os governos vão passar o IPSM e vai ficar agora às vezes vai ficar o que sobrar dele eu acho que todo mundo tem que lutar então é isso é apenas essa minha pequena consideração eu preciso sair também de 18 horas eu tenho que atender um colega que me ligou desesperado aqui não sei o que é o problema ainda até pedi o Bahia para me ajudar aqui mas eu acho a análise daquilo que eu entendi dessa dia aqui muito obrigado presidente estamos recebendo aqui a assessoria da comissão recebeu um telefonema do soldado reformado José Silva dos Santos de governador Valadares está nos assistindo ao vivo pela TV Assembleia remédios dos aposentados que não chegou então um policial militar reformado que não chegou esse remédio para ele isso é o sintoma de quem está na ponta da linha o cidadão está lá paga o IPSM todo mês sua contribuição e o remédio não chega bom eu queria pontuar algumas questões aqui já caminhamos para o encerramento elaboramos aqui alguns requerimentos que eu queria fazer a leitura não vai dar para votar agora com a saída do piscinine nós perdemos o cor primeiro requerimento deputado que subscreve requer a vossa nos termos regimentais seja encaminhado ao diretor-geral do IPSM do instituto servidores pedir de providência para que sejam adotadas medidas efetivas para o cumprimento das obrigações patronais atinentes às contribuições previdenciárias e à assistência ao segurado da polícia militar e do movimento militar conforme solicitado aqui pelo Berlim Cantel para que o diretor-geral também se manifeste inclusive com as notas taquigráficas da audiência pública o segundo requerimento que seja encaminhado ao procurador-geral do Ministério Público de Minas Gerais pedir de providência para que seja ajuizada a ação civil pública contra o Estado de Minas Gerais em decorrência de irregularidades no repasso das contribuições patronais e segurados policiais e bombeiros militares no âmbito do instituto de previdência do IPSM a diferença é que lá quando o Azeredo desviou o dinheiro não tinha deputado aqui, viu gente não tinha deputado para poder aportar esse requerimento e os que tinham não eram nossos não eram os nossos legítimos representantes eram representantes do povo mas não desse segmento então essa que é a grande diferença hoje tem então esse aqui para o Ministério Público também que seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar pedir de providência para que sejam adotadas medidas efetivas ao cumprimento das obrigações patronais atinentes às contribuições previdenciárias e à assistência aos segurados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar então também ao comandante-geral da Polícia Militar que também porque ele é o presidente do Conselho ele é que é o presidente do Conselho também do IPSM e aqui também pedido que seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais também com esse mesmo objetivo para que ele também estão em providência já que eles não têm a hombridade aqui com aparecer porque não tem hombridade é amanhã nós temos a Comissão de Segurança Pública reunião ordinária às nove e meia eu quero aqui discordar um pouco aqui de alguns encaminhamentos é o seguinte o Coronel Machado deu uma ideia mas eu estou com outra ideia que eu acho o Coronel Machado não é bem discordar é aperfeiçoar acho que nós estamos aqui todos numa mesma linha de entendimento todos nós estamos aqui com o mesmo objetivo todos da defesa intransigente do nosso instituto que ele é nosso o Coronel Piscinini é é segurado eu sou o Júlio é o Gonzaga é todos nós somos o Zanola é segurado o Melo é segurado todos nós somos segurados do IPSM ou seja então aqui não tem para onde correr nós sabemos onde nós queremos chegar na defesa com relação às ações eu penso que cada entidade tem que provocar o governo cada entidade tem que provocar o governo cada entidade tem que entrar com a ação inclusive nós que não temos nós parlamentares que não temos a legitimidade ativa do ponto de vista da coletividade porque nós nós temos os votos mas coube às entidades de classe a representação de seus filiados e associados não coube ao parlamentar mas nós podemos propor a ação popular e nesse sentido eu trago aqui já um rascunho de uma ação popular que nós estamos agora apenas fechando fechando os últimos dados do CIAF para protocolar a ação popular e a ação popular ela pode ser proposta por cada um de nós neste caso o requisito principal para o cidadão postular uma ação popular chama-se título de eleitor ele é eleitor tem o título está em dia então ele pode postular e postular por quê? porque está trazendo prejuízo está trazendo prejuízo ao instituto que por consequência está trazendo prejuízo aos aos né segurados a grande família policial e bombeiro militar como segurado eu tenho legitimidade para propor como segurado como segundo sargento da reserva do quadro de bombeiro militar o IPSM está sendo lesado então nós vamos propor uma ação popular se alguém tem algum receio os que nós estamos chamando aqui está aqui o Ocho Fernando Rodrigues está aqui a minha qualificação toda Fernando da Mata Pimentel e José Afonso Bicalho Beltrão da Silva secretário da fazenda de fazenda não parece muito adequado ao cargo dele deveria ser de fazenda né mas esse moço e não foi eu que disse não deve ter deputado da base do governo que falou que ele adora uma fazenda né então parece é por isso que nós estamos entregues as moscas as baratas em relação a esse desgoverno aqui como disse o deputado coronel Piscini eu acho que a somatória de esforço é nesse sentido porque se cada entidade entrar coronel Machado é cada um movendo a ação e chamando quem vamos chamar o governador e o secretário de fazenda né vamos chamar essas figuras os requerimentos nós vamos provocar provocar a ação civil pública do ministério público ação popular ação civil porque naquela época ninguém entrava ficava todo mundo caladinho com medo né e o povo deitando e rolando desvieiro dinheiro dinheiro do segurado dinheiro da patronal cometendo crimes porque depois se acertava mais a frente agora a medida que cada entidade que aqui se encontra e cada entidade e parlamentar estadual municipal e federal ingressarem com ações o governo vai sentir o peso dessas ações porque seria bom lá na frente a gente pedir por exemplo depoimento pessoal do governador na ação não queremos ouvir o governador queremos ouvir o secretário da fazenda coisa bacana eu de frente para o Fernando da Mata Pimentel o FDP é FDP Fernando da Mata Pimentel vocês querem pensar aí mas é FDP eu sei também o que vocês pensaram mas ficar de frente para esse cidadão que é um criminoso quanto mais que o pessoal aqui às vezes acha que a gente não vai falar tem gente tosse para a gente não falar mas um governador Coronel Machado que perseguiu o senhor é que não tem não tem uma ficha ilibada à altura de perseguir qualquer soldado da polícia militar não tem não tem por quê? porque a ficha criminosa ele foi chamado de chefe de organização criminosa pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal chefe de organização criminosa né enquanto o Coronel Perito falava aqui não porque situação do país o presidente da Assembleia lá do Rio foi preso tribunal de contas por mim a Polícia Federal tem que passar a régua em Ministério Público Federal e todo mundo que tiver devendo mesmo tem que prender mesmo e o governador aqui deveria ser um dos primeiros a ser preso hoje graças a Deus o ministro Fux determinou a abertura de inquérito lá no STF então pelo menos um já começou a andar fora os outros do STJ já são três denúncias no STJ todas elas lavagem de dinheiro corrupção passiva e organização criminosa é o governador Hidalgo porque você votou em mim e foi para lá isso como eu tenho imunidade parlamentar eu tenho que chamar ele de bandido de corrupto que está sentado na cadeira de governador e eu falo olha aqui né Alexandre o Alexandre já falou assim olha eu votei nele mas que arrependimento Alexandre nós fomos lá fazer uma manifestação em Ouro Preto tomou gás na cara e foi jogado no chão por quem? por aqueles que estão alinhados com quem coronel Machado? com o governador e são os mesmos o Cabo Coelho o Sargento Bahia eu ele as minhas assessoras as mulheres que trabalham comigo também levaram gás lacrimogênio lá na cara por quê? que nós estávamos com camiseta e faixa camiseta e faixa brigando pelo pagamento do quinto dia útil lá em Ouro Preto e não deixaram a gente entrar coronel Machado IPM nas entidades só não abriram IPM como deputado mas aí vieram os ataques aí vieram os ataques no Facebook com página fake vieram os ataques sendo montados lá na antessala do coronel André Leão o soldado foi no meu gabinete e denunciou Bahia testemunha a Renata Pimenta é testemunha o subtenente Gonzaga é testemunha não sei se ele já foi embora o Sargento Wander é parecido já foi? o Sargento Wander é parecido da Silva testemunha o Bahia testemunha o soldado foi e relatou tudo o coronel Machado falou olha o notebook é daqui é o notebook da diretoria de inteligência nós estávamos fazendo um ataque assim deputado toda vez que o senhor cutucasse o governador Fernando Pimentel ou cobrava do comando gerando a polícia militar nós montavam a estratégia e bombardeava nos grupos de policiais agora essa última aí que denunciaram eu e o deputado porque tem gente que acha que comigo tem esse negócio não mas eu estou lá na tribuna na tribuna falaram que eu e o deputado subtenente Gonzaga o deputado federal tínhamos nepotismo cruzado a tristeza viu Inácio estão usando praça imediatamente na hora que lançou a primeira eu levantei o endereço e o nome do telefone do motorista do atual comandante geral da polícia militar e eu estou afirmando aqui estou afirmando motorista agora que que pôr nós chegamos viu Mendes que pôr nós chegamos os praças sendo utilizados para atacar exatamente a representação política que quebrou pedra desde o início para atacar as entidades de classe como atacaram a Áspora inclusive o Bahia estava em uma das a foto do Bahia estava em uma delas a do Gonzaga atacar o Cabo Coelho o Sargento Alexandre ou seja quem estava resistindo quem estava realmente fazendo enfrentamento o Idal aí eles começaram de dentro da sala do comando geral mês passado quem me atacou também no mesmo grupo e aqui eu vou falar para vocês qual grupo que saiu chamado motoristas PMMG é o grupo de motoristas de comandantes a primeira a postar quando foi ver cantou a pedra levantamos o endereço porque eles acham que a gente não tem informação que a gente não tem acesso a informação imediatamente identificamos o Sargento e por coincidência Mendes o comandante geral do princípio militar veio aqui despachar hoje com o presidente inclusive objeto da convocação quem estava aqui o motorista dele o dito cujo que fez lançamento doutor Medina esteve aqui vocês nem perceberam vieram aqui assinei uma procuração já protocolou já protocolou por quê? porque senão não para está sendo chamado mês passado foi um subtenente que era motorista de quem? do amigo do coronel Machado aqui amigo Marco Antônio Badaró Bianchini amigo entre aço viu gente estão aqui na TV sem manhã está sendo transmitida ao vivo tem nada de amigo não isso aqui é só uma provocação que eu estou fazendo ao coronel Machado era o motorista do Bianchini mês passado no mesmo grupo atacado está lá a denúncia vai lá agora eu quero saber se o comandante geral ou o Bianchini vão figurar lá pela indenização do dano moral pelo crime de difamação calúnia eu quero saber viu então aquele ataque que publicou lá no jornal o tempo e eu desafio qualquer um qualquer um para provar que eu deputado subtenente Gonzaga temos deputados cruzados quebraram a cara deram mais outro pulo pulo errado mais outro pulo errado e não é o primeiro não viu coronel Machado eles estão me atacando tem muitas são sete representações só na promotoria de crimes cibernéticos dos ataques que eles vêm fazendo há muito tempo porque esse governo cooptou o comando e o comando está a serviço do PT em Minas Gerais a pior coisa que nós podemos viver na polícia militar coronel Machado coronel Matus Raio coronel Penino é um alinhamento ideológico partidário do comando da instituição e é o que nós estamos vivendo viu coronel Aurélio nós nunca vivemos isso viu coronel Ramos nunca vivemos esses 30 anos que o senhor tirou e esse tempo todo que eu tirei os 15 anos nativo e vi agora os 19 anos de mandato nós nunca vivemos isso na instituição um alinhamento ideológico partidário quando eu mandei aquele jornal tirando a farda do Bianchini botando a camisa vermelha do PT não foi por um acaso que talvez um praça mais desavisado ou alguém que está mais distante da discussão política do embate não está sabendo o que está acontecendo criaram uma polícia política para defender o governo do Pimentel eu falei hoje com o Dorval falou Dorval você vir para o embate aqui comigo é natural você Rogério Correia André Quintão vocês são do PT vocês tem que defender o governo agora coronel querer fazer papel de deputado da base de governo aí não aí porque é polícia é polícia política é gestapo muitas vezes vai muito além do que aquela simples percepção Mendes que os nossos companheiros da polícia militar estão percebendo alinhamento ideológico partidário os estragos que estão fazendo coronel Machado levarão décadas para serem corrigidos porque a perseguição contra coronéis contra praças de todos os níveis hierárquicos contra as associações de classe contra legítimos representantes porque nós fomos sufragados foi nas urnas foi via voto popular os estragos que estão fazendo Valério vão levar décadas para tentar curar as feridas que o comando está deixando de legado o que foi construído tudo passado de harmonia né quantas vezes o coronel chamava nós íamos lá no comando Bahia está aqui presente o Coelho aqui presente Alexandre nós falávamos o coronel Renato o coronel Santana e falou olha nós vamos fazer manifestação vai ser assim assim e assim falou deputado nós não podemos apoiar a manifestação os senhores têm liberdade total mas não atacavam mas não ameaçavam eu estou indo agora em Araguari numa reunião dia 25 a assessora mandou informação aqui fizeram chamada geral no bombeiro por quê? porque o deputado vai visitar mas para não ir para não ir na reunião porque eu faço reunião na câmara né eu faço reunião na câmara aí já fizeram chamada para o dia 25 do 11 que eu estou em Araguari agora agora por quê? para não participar na reunião do deputado e isso do bombeiro viu viu o coronel e é assim que está fazendo no interior do estado agora quando é o candidato oficial do Pimentel e do comando o coronel Bianchini aí marca a chamada marca a chamada para toda a tropa para ouvir o coronel fazer palestra sobre segurança de repente virou especialista quando era comandante em geral ficou caladinho não cobrou nada o salário foi parcelado ele estava dando o calote durante o comando dele no IPSM calado a tropa sucateada a logística sucateada e ele e ele atacando as entidades de classe atacando os deputados é dizer que é não não fez não eu não lembro dela não nem na fundação João Pinheiro nem no Cristo da UFMG até porque poderia até dizer que era colega de turma como eu tive alguns oficiais lá inclusive do Bombeiro e da PM oficiais que foram colegas meus de especialização lá no UFMG mas não lembro não viu Bentes então eu queria aproveitar esse momento até para balizar vocês dessas informações o quanto nós estamos sendo atacados esse governo é um governo maquiavélico ah o governo Tucano era ruim o governo Tucano perseguia vocês não tem noção o que é perseguição nesse governo deputado Dorval Ângelo deputado Dorval Ângelo tem 18 anos 18 anos que está com policiais à sua disposição tem 3 nesse governo 15 anos falando de governo qual? policiais para a segurança dele eu fui ameaçado de morte estou sendo atacado pedi manda não manda não e o Dorval ficou durante 15 anos com 4 policiais do GAT revezando 2 por dia 2 por dia agora depois que nós chacoalhamos aí tem 2 hoje do GAT estou solicitando 1 porque fui ameaçado de morte porque a informação que chegou é de gente da inteligência é gente segura pode não por quê? porque o comando é aliado de quem? aliado do governo não, esse não esse é um dos dos grandes opositores da Assembleia deixa de lado mas a denúncia já está formalizada Ministério Público Polícia Federal Presidência da Assembleia estão achando que vai calar vai ter que matar a Mendes mas não cala não esse governo bandido corrupto que parcelou salário que não paga reposição das perdas inflacionárias há 3 anos que gazou esse deputado as entidades de classe que vem perseguindo soldado a coronel nós vamos ficar calado machado vamos não pode tirar o cavalinho da chuva vai conseguir calar não nós vamos continuar no embate aqui todos os dias e todas as vezes que eu ocupar a tribuna da Assembleia o adjetivo mais suave que ele vai receber é de um governador corrupto não precisa ter dúvida não não arreda um milímetro das minhas posições vão ter que matar viu Dal mas não vamos arredar não deputado foi eleito é pra isso quem tem imunidade material e formal sou eu você falou assim vai lá e fala e vota por mim eu não posso falar que eles vão me perseguir porque eu sou um sargento eles vão ter arrumado um jeito agora o senhor não deputado o senhor foi eleito pra isso não pode ficar tranquilo nós vamos continuar na luta aqui mas uma luta guerrida vocês não queiram saber dá-me isso um terço tá dá-me isso um terço presidência conforme já fizemos aqui a leitura dos requerimentos que serão votados amanhã concoram amanhã às nove e meia da manhã nós temos a reunião ordinária temos audiência pública para tratar dos assuntos dos agentes penitenciários da execução penal que é outro barril de pobre em Minas Gerais que até hoje nunca abriu uma vaga nesse governo e só aumentou a população carcerária é outro barril de pobre né então cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para as próximas reuniões para a próxima reunião ordinária amanhã às nove e trinta horas com a pauta já publicada para ir apreciar demais matéria a presidência agradece